E aí rapaziada, boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao nosso quarto e possivelmente, provavelmente o último episódio de Mistério no Sanatório. Tô bem animado e empolgado aqui pras revelações, pras coisas aí que os jogadores vão decidir, vão ver e vão fazer. E novamente queria agradecer a todo mundo que tá participando de forma direta e indiretamente, os jogadores, o pessoal da comunidade, quem compartilha, manda mensagem lá, manda no privado. Gente, comentem no YouTube, que fica difícil de eu ficar olhando vários lugares diferentes, porque tem gente que manda no privado, manda em outros lugares, mas mandem lá no YouTube, que é o lugar principal que eu tô reunindo os arquivos. E no final dessa transmissão, provavelmente ali nos últimos minutos, vou também dar algumas informações importantes pra todos, beleza? Fora isso, novamente, boa noite aos jogadores, sejam bem-vindos aí na mesa mais uma vez. E antes da gente entrar na nossa vinheta, já entrar na nossa aventura, alguém gostaria de falar alguma coisa? Não, só meti o marco, só. Menos de silêncio pra gente. Todo mundo triste já. Ai, ai. Então é isso, sem mais delongas, vamos pra intro, e na volta vamos estar dentro do universo de Ordem Paranormal. E na volta vamos lá. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Especificamente ali no porão, quando vocês abriram essa sala em específico, acabaram encontrando aquele símbolo de transcender, aquele símbolo que faz alusão ao momento onde vocês têm um possível encontro com o outro lado. Mas antes disso, recapitulando o que vocês fizeram. Basicamente, vocês continuaram a exploração naquele primeiro andar, a parte inferior do piso do sanatório. Encontraram aquela criatura que vocês lutaram, encontraram alguns quadros, encontraram mais algumas informações. E dentre essas, as informações que vocês encontraram, muitos documentos ali sobre médicos, enfermeiras, pacientes, crianças. Os quadros, eles sempre transmitem um certo tipo de sensação, de sentimento, uma informação ou uma dica importante de algo ou do que está acontecendo. E com isso, vocês entrando nessa sala, vocês sentem esse chamado do outro lado. Eu vou trazer vocês aqui pra nossa cena do porão. E alguém quer colocar mais alguma informação, algum adendo nessa mini recapitalização do que aconteceu? Acho que foi isso mesmo, cara. Foi isso mesmo? Deixar claro que durante esse filmagem nenhuma capivara foi ferida. A Luluz Amel. Beleza. Então, deixa eu colocar o áudio aqui. Pra vocês, vocês conseguem se ver aí no mapa? Direitinho, mexer? Eu tô vendo aqui. Beleza. A capivara, ela tá aqui no cantinho, tá? Se vocês forem mexer ela ou coisa do tipo, só falar que eu movo ela. Beleza? Eu tô aqui pra capivara, velho. Ó, vou puxar ela aqui pro meio também, pô. Vem comigo. Ela tava no colo do Tony. O Tony não se separa mais dela, cara. Acabou, capivara é nossa aí. Beleza. Posso eu tocar o áudio pra vocês? Tá, tô tocando. Beleza. Tá meio alto. Então, é o seguinte. Quem foi o primeiro a entrar no círculo? Vocês entraram ao mesmo tempo? Foi a Charlotte primeiro. É. Depois o Jonas. E aí veio o Tony Capivara e o Valdemiro Júnior. Beleza. Você entra no círculo e meio que de imediato você sente, como eu descrevi aqui antes, né? Aquele sentimento de um chamado. Esse chamado parece ser um chamado do outro lado. E ele, de certo modo, parece que te intimida e te chama a conversar sobre algo, alguma coisa. Você sabe e sente isso. Durante todo o trajeto ali da sua vida, você passou e vivenciou por algumas situações. E nesse momento não é diferente. Se você tivesse como tentar esquecer, talvez você tentasse agora evitar de lembrar dessa sensação, desse sentimento, dessa visão que você tem. E quando você pisca os olhos, você lembra novamente dessa situação que só você passou e descreve pra gente qual seria, possivelmente, talvez a situação mais tensa, mais conflitante, a situação mais difícil que a Charlotte já passou na vida. A situação mais tensa. Eu acho que tá um pouco baixo, né? Um pouquinho baixo. Agora tá melhor? Deixa eu passar o microfone. Tá melhor? Tá melhor. Bem melhor. Então, a situação possivelmente mais tensa que a Charlotte viveu foi quando ela escolheu, quando ela... Não foi que ela escolheu, mas tipo quando ela pôde sair do hospital psiquiátrico, porque ela passou os dois anos da vida dela e ela teve que lidar com um mundo completamente estranho pra ela. Que não era nem como ela vivia antes de ir pro hospital e nem como ela vivia depois, principalmente porque nem como ela vivia dentro do hospital, principalmente sabendo que a única pessoa que ela, assim, que conhecia ela de verdade, ela deixou no hospital. E, então, esse foi o momento mais conflitante pra ela. Beleza. Você sente como se talvez respostas viessem na sua cabeça, talvez pra esse momento, talvez pra lidar com o futuro próximo. Com isso, você alcança agora os famosos 20% de Nex e você sente mais ainda como se você estivesse conectada com o outro lado. Quando você olha de volta e pisca os olhos tentando sair desse sentimento e talvez como se isso, de algum modo, fosse algum afago, você sente um alívio de imediato, como se talvez o outro lado entendesse esse momento seu e absorvesse, você olha pra o seu lado. Com isso, a gente vê a segunda pessoa também entrando nesse estado de transe, né? O famoso transcender. Quem foi o segundo aqui que entrou na rodinha? Foi o Jonas. Beleza. Mecanicamente falando, né, você tem ali as habilidades do 20%, que a gente não vai entrar em detalhes que a gente já fez aqui em off, discutiu algumas coisas e tudo mais, mas você tá com a ficha upada. O segundo foi quem, o... O Jonas. Jonas? Boa. Jonas, você... vê? Ela também brilhando os olhos, como se ela estivesse num certo tipo de inércia, você é subitamente também levado pra esse momento. Se você tivesse como esquecer ou talvez evitar de falar de algum assunto que fosse traumático, que fosse complicado, que fosse difícil pra você lidar, qual seria essa cena ou esse sentimento que você estaria sentindo nesse exato momento, Jonas? Seria o momento em que a mãe do Jonas abandonou ele e o pai dele e pra ele foi o momento que ele não consegue esquecer e todas as noites ele... Quando fecha os olhos pra dormir, ele acorda e olha e ela não tá lá. Boa. Você sente essa sensação, talvez de solidão, talvez de abandono, muito provavelmente gatilhado por alguns tempos atrás, quando você viu também aquele quadro que remeteu a essa informação. Você faz essa sensação, você faz essa sensação, com isso você sente o chamado do outro lado, aquelas informações vão sendo passadas na sua mente, você sente como se algo ou alguma coisa talvez te preenchesse, mas dessa vez, em vez de ser um sentimento fraterno, é um outro tipo de preenchimento. O outro lado agora está com você, o outro lado agora está com você, e agora você também tem os seus 20% de nex, beleza? Com isso, a gente vai pro nosso lado, e quem seria o terceiro da rodinha que entrou? É, eu ou o Valdomiro, que a gente foi meio lado a lado ali, então pode ser eu, qualquer coisa. Beleza. Então, Tony, você tá ali segurando, você que ficou segurando a capivara no caso, né? Sim, ela tá tipo aqui embaixo no meu braço, assim. Beleza, você segura a capivara, uma cena inédita exclusiva, e você sente o seu corpo tremendo, mas parece ser talvez de uma forma mais interna, não externalizada. Você sente também esse sentimento de que algo ou alguma coisa está te chamando. Você também já vivenciou muita coisa durante o seu processo de vida, do dia a dia, e se tivessem novamente alguma informação, talvez alguma cena, ou algo que aconteceu com você que foi meio traumatizante, qual seria essa cena que o Tony estaria talvez revivendo agora nesse momento? É, tirando todos os perrengues que ele passou por, talvez, pobreza, assim, por fome, a situação mais diferente, assim, que aconteceu com ele ali na vida dele foi quando ele teve o primeiro contato com alguma coisa paranormal, assim, que ele viu uma assombração, assim, enquanto ele estava andando sozinho ali, meio mal, assim, na rua, ele viu uma assombração e ele tentou juntar força, assim, pra correr, mas não conseguia, e depois ele acabou, ele achando que ia morrer, do nada ele viu que não aconteceu nada, e isso meio que corrói um pouco, assim, os pensamentos dele até hoje, ele não entende porque aquela situação aconteceu com ele, como que ele está bem, tá ligado? Esse tipo de coisa. Boa. Você sente essa sensação de, novamente, talvez estar sendo observado, ou talvez até mesmo de ver algo ou alguma coisa. Parece ser um lapso de momento que você entra em transe, talvez gatilhado pelo solitário, aquela criança bizarra, esquisita que você acabou encontrando, e tendo exposição ali dentro do sanatório, e isso te deu um certo tipo, talvez, de contato ou gatilho, E agora você sente, também, algo te preenchendo, e dessa vez, é o outro lado te chamando, talvez ele explicando e mostrando pra você como lidar com isso. E, com isso, você também alcança os seus 20% de nex, beleza? Quando você volta à tona, volta a si, você começa a se olhar, a entreolhar os outros, com aquela sensação estranha, mas, de certo modo, talvez aliviado, mas ainda tensa, porque o Anthony, né, que é o agente, está sumido. E, curiosamente, a capivara, ela está ali, parada e quieta nos seus braços. Enquanto isso, a gente vê a cena do Valdomiro também, fechando os olhos, mais do que já são já fechados. E, Valdomiro, se você tivesse algum tipo de vivência na sua vida, que tivesse te levado a algum trauma, algum acidente, não precisamos entrar em detalhes pessoais. Naquele momento, eu dei oito pontos na mão. Se você tivesse alguma parte do processo de vida que você sentiu que você, talvez, corresse muito perigo de vida, no caso de extrema morte, alguma coisa assim, qual seria esse momento dramático ou tenso, assim, da sua vida? Cara, o Valdomiro, ele já viveu muita coisa, né? Ele já foi médico de guerra, então ele venceu a morte na própria guerra ali. E ela não é como nos filmes, fantasiosa. Ele também já passou fome. Valdomiro era pelo Miqueiro, né? Então, ele precisou passar e ver coisas que fariam muitas pessoas questionar a realidade. Mas o momento mais... Que ele ficou na corda bamba, assim... O momento mais tenso não foi o momento de fome, não foi o momento de dor. Foi o momento em que o Valdomiro perdeu o filho dele. E essa perda do filho dele fez ele questionar tudo, cara. Fez ele questionar a realidade, fez ele questionar Deus. E foi nesse momento, a primeira vez, que ele teve contato com algo sobrenatural. Nesse momento aí de dor, de sofrimento. E ele lembra disso, né? Principalmente porque ele teve contato com aquela criança que queria brincar. E tudo que ele quis fazer, e que ele queria ter a chance de fazer mais uma vez, era poder brincar novamente com o filho dele. E essa oportunidade foi negada. E ele quis brincar com a criatura. Só que a criatura negou, né? Ela pedia pra eu brincar, ele tentava. E a criatura também não quis. Então isso, de certa forma, abalou bastante ele. Beleza. Então, com isso, a Rússia sente também como se esse vazio, ou esse espaço vago na sua alma fosse preenchido. Mas, de certo modo, por alguma outra entidade. É como se algo ou alguém estivesse compartilhando agora, talvez, da sua mente, do seu pensamento, das suas decisões. Com isso, você sente que talvez esteja mais preparado pra lidar com essas e outras situações de perigo extremo. Não só que envolva a parte física da coisa, mas também até a sua própria sanidade mental. Com isso, você também transcende chegando aos seus 20%. E, de forma rápida, aqui, narrativa, né? Vocês, depois, se entreolham, começam a ver que vocês sentem essa mudança entre vocês mesmos. E o sentimento que fica é de que algo ou alguma coisa está errada ainda. Vocês têm aquela sensação de que precisam voltar pro sanatório pra analisar e investigar o que está acontecendo. A porta da cozinha, né, de trás da casa, ela estava aberta. Vocês viram também o caderno do Antony caído, como se ele estivesse escrevendo alguma coisa durante o processo e que caiu no chão. Com isso, vocês começam a andar em direção ao sanatório. Durante a saída, vocês gostariam de ter falado alguma coisa, combinado algo? Não, porra. Acho que levar as armas é importante, né? O suco do ódio só. Leva, capivada. Vão levar pros fantasma, desespero, dor, rancor. Animosidade. Beleza. E capivada? Vão levar a capivada? A capivada também, a capivada é armamento. Pesadão. É, vai. Beleza. Então vocês começam a andar naquela floresta que segue alguns minutos subindo, inclinando pra o sanatório. E uma coisa que vocês percebem durante essa transição, né? Esse momento, é de que o próprio local em si, ele também tem um certo tipo de clima meio tenso. Dá pra ver e sentir que o próprio... Você sente que o próprio lugar e o ambiente, ele tem aquele clima talvez mais pesado. E isso reflete diretamente na ambientação. Conforme vocês vão andando, chegando próximo do sanatório, cada vez mais aquela aura, né? de névoa meio esbranquiçada, ela é mais tangível, é mais clara e mais nítida na visão de vocês. Conforme vocês vão se aproximando, vai ficando cada vez mais esbranquiçado, né? Essa névoa chegando no local. E, novamente, aquele sentimento de solidão, de vazio, de que algo ou alguma coisa está completamente errada no local. Com isso, vocês entram naquele primeiro andar, já tinham visto que nada... Não tem nada demais, talvez, ali pra ser explorado. E eu vou trazer vocês aqui também pro nosso segundo... andar, beleza? Agora temos a capiveira, a super capiveira. Capiveira Morto... E solta a mão de ninguém. Capiveira Mortoifera, Demonoire, cara. Fantasma Guaira, cara. Nossa... Carregou pra vocês o mapinho? Eu tô do lado de fora! Aqui tá tudo preto. Eu vou dar um F5 aqui pra ver se vai. Ah, glória a Deus. Deixa eu arrumar aqui pra vocês os tokens. Ah, você vê que acho que pelo que eu tô vendo a live, também que eu tô do preto, então. Do preto? É, acho que eu tava fora da parede, eu acho. Eu tô vendo o personagem do Ranger aqui. Só o do Ranger no mapa? Deixa eu ver os demais. Olá, gente. É uma eternidade nova. Aqui, ó. É, eu acho que é bom fazer o quê, né? Ah, não, o Valdemir aqui também. É, velho. Olha lá, 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 velho. E aí, eu volto a enxergar. Toma, toma. Essa mancha de sangue demora a sair. Se é azulejo, nossa. Azulejo é ruim lavar. Tô com fome, velho. O personagem do Tony tá muito bugado aqui. Ô Tony, ô Tony, você tá meio desaparecido pra mim, entendeu? Isso aconteceu. Isso aconteceu com você naquele tempo. É, eu tô... É que eu tô meio meigro, deu fome. Espera aí, deixa eu botar de volta. É, Tony, eu vou te dar um milagre também. Apareceu pra vocês? Ai, eu comi uma batatinha aqui, meu. É, eu tô confundindo. É, eu tô confundindo. É, eu tô confundindo os nomes das coisas. Eu tô confundindo. Eu tava com uma capiveira. Cadê minha capiveira? A gente já tá no segundo andar, mestre? Essa capivara tá comigo aí até o fim. E já tô de coleirinha com ela. Nossa. Deixa eu trazer você só aqui no comecinho do corredor, que eu acho que dá pra entender melhor. Vai. Verrado. Dá pra ver ali a escada? Ah, sim. Beleza. Então, você vem subindo de uma escada. Essa escada tem muitos e muitos entulhos, coisas colocadas, empilhadas e tudo mais. De certo modo, parece que alguém colocou isso meio de propósito. Tem pedaços de madeira, cadeira, restos de coisas, de tranqueira na escada. Vocês vão passando. Dá pra passar de certo modo silencioso ali, mas tinha muita bagunça, muita coisa no caminho realocada, né? Vocês chegando nessa parte do segundo andar, dá pra ver claramente o corredor extenso enorme. Tem alguns lugares, né? Que tem umas brechas de luz que dá pra ver porque tá de dia. Vocês descansaram, né? E dormiram no outro dia. Recordaram cedo. E vou até esquipar aqui o horário pro dia 14. E essas luzes que tá refletindo aqui, vêm do lado de fora? São do lado de fora. É a luz natural mesmo ali do sol. Tá. A gente veio durante o dia, né? Pelo que eu me lembro. Sim. Curiosamente, mesmo estando meio neblinado, o sol ainda reluz e bate aí no local, tá? Mas tem aquela névoa esbranquiçada meio espessa no local. Beleza? É os guris. E é com vocês. O que vocês querem fazer? Ah, o Tony, ele vai chegar aqui, já tá... Olha esse sangue aqui, já, tipo... Já saca de sua poderosa capivara, quer dizer, a 12. Você largou ela aí? Ela tá comigo, assim, tá comigo. Vou montar nela aqui? Vou montar nela aqui. Eu lembro que o Anthony veio antes, não veio? Eu queria ficar atento a rastros, talvez, dele, sabe? Se a gente encontra pegadas, sinais de que alguém andou aqui recentemente por esse local. Fala pra gente aí uma investigação. Uma investigação horrível, véi. Enquanto isso, o que os demais estão fazendo aí nesse começo do segundo lugar? É... Eu tô ali verificando o meu fuzil, assim, olhando se tá tudo certo. Fala, gente, ó... Tô com um pressentimento ruim daqui. Aquele negócio da criança falar que tava no segundo andar. O que mais será que tem aqui? Tomeira que deida. Eu não contaria com isso. É bom todo mundo ficar preparado. Xelote, impunha essa arma. O Anthony, mira a capivara. Ah, o Anthony, ele tá... Ele tá perdoado. O Tony, Tony. É que é muito Tony, né? Tô só esperando o Deus liberar o acesso da capivara pra mim, hein? Ah, você quer mexer nela? Eu quero. Eu quero examinar o sangue, tá? Não sei se saiu. Hum, boa. Fala pra gente, eu vou descrevendo aqui pro... O Domi também. É investigação. Ah, o Domi, você tá olhando esse corredor. Ele é extenso, enorme. O lugar em si é muito grande, né? Você sabe disso. Mas dá pra ver. Bem fraco, bem fraco. Como se alguém tivesse pisado nesse sangue. Ficou umas marquinhas, né? Da pisada. E lembra muito aquele calçado do agente. Mas ela vai meio que enfraquecendo, assim, a mancha até sumir no chão. O caminho segue reto nesse corredor. Tá. E reto pra direita, você fala? Isso. Que no caso seria a direita do mapinha, né? Seguindo a mesma linha contínua do corredor. A gente tá usando lâmpadas? Acho que não, né? Não sei, né? Vocês podem ligar, mas tá bem iluminado. O que vocês veem, assim, do Tolkien, do corredor, é o que vocês enxergam mesmo, naturalmente. É, vocês já investigaram a pergunta? Vocês já investigaram essa mancha do chão, hein, pessoal? Eu acho que não tem uma porta aqui, não. Eu tenho investigando agora. Alguém tem uma roupa do Antony e vamos ver se é o sangue dele. É só mandar a capivara tirar e comparar. Mestre, você pode ter uma cueca dele? A gente precisa treinar a capivara pra isso. Capiveira? Ô, Tony, deixa eu ter uma ligação com ela aí. Charlotte, você investigando... Eu tirei 23. Eu vi aqui, tá aparecendo. Finalmente. Você olha em volta e nada parece ter sido tocado. Tem até poeira de maçaneta nas paredes, nas portas. E você vê também aquele mesmo detalhe de racha de sangue que claramente é do Antony, o agente que tava com vocês, que pisou nesse sangue, nessa poça aí e continua seguindo reto. O que você talvez imagina ou deduz é que alguma coisa sangrou aí nesse caminho. Tem uma porta aqui do lado? Tem. Mas você vê que não tá tocado nem nada, tá? Poeira ainda. Parece que foi ignorado. Os passos, eles seguem aqui nesse corredor indo reto. Tá. Gente, eu não sei, a gente vai seguir reto, porque se tiver alguma coisa nessas portas aqui, a gente pode ficar cercado de repente. Perdoa ainda. É, mas se tiver alguma coisa nessas portas, pode surgir depois, quando a gente tá no meio do corredor e não sai pra onde ir aqui. Pelo menos a gente sabe que a gente veio aqui de trás e tem a escada pra descer. É. Acho que a gente tem que ir liberando na medida que a gente vai entrando. Pelo menos saber o que tem no lugar. Isso aqui é uma portinha aqui, então. É, faz futivamente, futivamente. Se você quer ir à igreja comigo. O Tony só vai tentar abrir a maçaneta aqui, virar a maçaneta. Pra abrir a portinha. De qual lugar? Ô Tony, Tony. Oi. Cuidado, eu quero levantar minha arma e aponta pra porta. Swing. Deixa eu abrir logo o caminho todo aqui pra vocês verem. Desceu? Sim. Desceu. Ô, Cui. Não tem nada aqui. Você abre, nenhum movimento, nem nada. Bem limpo e vazio e vazio o local. Deixa aberto. Swing. Não tem nada aqui, gente. Tá limpo? É limpo não, né? É. Tem uma camada de poeira. Bem empoeirada. Tá, é... Charlotte, capia, para, vamos. Tá vazio, mas tá... Empoeirado. Tem outra, tem uma mocha de sangue ali na frente, como se algo tivesse sangrado de novo. Imagino que algo tá enfraquecido, pessoal. É só que onde tá vindo esse sangue, é estranho. Gente, calma que a capivada tá ficando pra trás. A porta tá aberta aqui. Eu dei permissão. Dá uma olhada. Ah, velho. Agora, bora. Consegue mover ela? Nossa, acabou, viado. Acabou muito. Isso. Vamos lá, gente. Acabou. Vamos lá. Cuidado. Capiveira, esperem um poeira. Vou ver primeiro. Vai entrar, Tony? É, o Tony, ele tá, tipo, meio que na porta, ele dá aqui, só que ela... Só bota a cabecinha pra dentro, né? Só pra olhar pros lados. O que você vê, né? E consegue enxergar, é isso. É o que você vê real do mapa ali. São várias e várias camas e leitos. Isso faz sentido pra você e pros demais, porque, obviamente, era um sanatório ali. E, posteriormente, ele também foi... Anteriormente, né? Ele também foi um hospital pra cuidar ali de tuberculose, como você já viu. Então, camas, leitos, macas, nesse sentido aí, vão ter bastante, várias mesmo no local. Gente, tem muito sangue aqui. Ô, mestre, você tem algum ponto de interesse na sala? Não especificamente, mas vocês todos podem enrolar em uma investigação. Ótima pergunta. Vinte e quatro. Vinte e cinco. Pode falar. Pode fazer a pergunta, você... Alguma coisa? Você perguntar, Teori? Não. Eu falei que era a ótima pergunta dela. Só isso. Hum, tá. Eu tô observando o corredor, tá? Enquanto eles olham aqui, uma investigação, no caso, é pra... Eu sempre fico meio pra trás, tá, mestre? Olhando, assim, se tem alguém nos seguindo, se tem um barulho que chama a atenção, tá? Tá. Vocês... Começam a investigar e analisar ali essa sala em específico, né? Esse próximo cenário aqui. Vou até arrastar vocês aqui só pra vocês entenderem. Olhando dentro dessa sala, vocês veem que essa parte da construção, ela é aberta. Então, assim, tem os frisos, né, assim, de janela e a luz entrando. Tem alguns que estão com janela, os outros que são já quebrados ou chilhaçados, o vidro já tá quebrado. E isso tem muita luz, porque vem do lado de fora, né, ilumina bem. E, provavelmente, era um local onde que eles colocavam as marcas ali pra poder ficar ventilado, não tem um certo tipo de contaminação, coisa assim. Dessa sala em específico, tirando os objetos e as coisas que são mais temáticas, né, por assim dizer, do local, vocês veem manchas de sangue e elas se estendem e parece ter alguns pontos, né, de manchas de sangue específicas no chão. parece ser relativamente recente, porque tá bem marcado, impregnado, assim, no chão, né, se isso fosse talvez de anos, décadas atrás, já não estaria tão, assim, manchado, né, ou marcado no chão. Dá pra entender ou deduzir que isso foi de algum tempo atrás. Não dá pra saber exatamente se foram horas, dias, semanas, talvez mesmo. Mais ou menos isso. Mas de ser por anos e anos e ficar manchadaço, assim, de flote, não. Beleza? Pode falar. Pela quantidade de sangue, pelo que a gente sabe, assim, parece ser, tipo, mais de uma pessoa ou é capaz de uma pessoa sangrar-se tanto, assim? Boa, bem mais. Você vê que esse tipo de sangramento, ele é bem incomum. Naturalmente, e isso que eu tô falando até serve pra vida real, em média, o humano, ele não pode perder mais do que 3 litros de sangue. Se ele fizer isso, ele perde funções específicas aí, de circulação e tudo mais. E ou ele vai ter que repor, ou ele acaba falecendo por essa falta de controle hídrico de sangue, né? Então, o tanto de sangue, de manchas que tem aí nesse local é bem anormal. Mestre, em relação a... Porque, tipo assim, tem muito sangue, eu vi nas minhas onde são as entradas, eu consigo... Como é que tá o local em relação à poeira? Em qual... Nessa sala, nesse lugar todo? É, assim, porque, por exemplo, se alguém saiu daqui, e foi uma coisa recente, né? Se a sala tá muito empoeirada, como a resto do local, provavelmente seria um rastro vinculado aonde a pessoa passou, umas pegadas ou coisa do tipo. Teria uma área mais limpa, próxima do sangue. Você olha, e essa sala tem menos poeira, mais próximos das paredes. E, principalmente, tem, novamente, alguns rachos, algumas leves pegadas que voltam pra o corredor. Como se alguém tivesse passado aí, e depois encontrou, fez algo, coisa assim, depois voltou pro corredor. Os objetos e as coisas, eles parecem estar bem intactos, como se ninguém tivesse nem encostado, desde que o lugar tivesse sido fechado mesmo. Mas o chão, e essas manchas, e o tracejado voltando pro corredor depois, remete a algo, alguém que passou por aí. Ô, mestre, eu quero que a Charlotte dê uma explorada. Eu vou, eu não sei se daria um negócio pra lá, mas no canto direito, tem uma parte ali, mas pro direito tem uma parte que tem tipo uma mancha no chão, não sei se é um tapete, ou coisa assim, eu não sei se a Charlotte conseguiria chegar até lá, por dentro da sala. Consegue. Consegue. Consegue, é só eu vou ver. Porque ali eu tenho que ter bem uns copinhos ali no chão. Ai, ô, Silver. Peraí, deixa eu achar a Charlotte aqui, eu fui sozinha direto pra lá. Tá, eu vou, eu vou movendo, tá? Eu vou indo atrás, como eu tô com armamento pesado, tô indo atrás só pra proteger mesmo. Vamos junto com eles, porque eu não quero que eu sozinha não. Também não, meu filho, vamos lá. Esse, esse aqui no chão aqui é um tapete ou uma marca de tipo... Você se aproxima desse local, ele parece ser uma... Sabe aquelas cozinhas americanas que tem um meio muro? É mais ou menos isso, e parece ser quase que como que em conjunto do local, esse lugar em si, em específico, parece ser quase como se fosse uma espécie de... Talvez um laboratório de anatomia ou coisa assim do tipo. Porém, as coisas que vocês veem aqui, elas são mesmo pedaços de restos de carne, de membros e coisas do tipo, tá? Então parece que tem um esqueleto aqui, ou dois, três, que parece que foi até desenterrado. Tem um tipo de areia também, resquício. E o que te chama a atenção dessa sala, é que no meio, parece claramente que alguém tentou apagar ou arrastar uma areia, um giz, alguma coisa assim. E você sabe disso, nem vou pedir o rolagem, que provavelmente alguém usou um ritual aqui nesse local e depois tentou esconder. Nossa, gente. O que é isso? Aqui tem peças, né, de órgãos que são tipo o cérebro em conserva, né, assim, meio que preservado, provavelmente em algum líquido, coisa do tipo. A Charlotte, quando dá uma olhada aqui, tipo, os olhos dela chegam a meio que lacrimejar com o churro, com a vontade de pintar, ela só aponta pra marca no chão. Então, alguém tentou fazer um ritual aqui, ou chegou a fazer, isso aqui é claramente alguma marca de ritual, só que não dá pra saber o que é. Tô olhando pra trás aqui, gente, não vou ficar olhando essa cena, não. O capivarian nem entendeu, o Tânio também não ligou. O Charlotte, eu tenho estômago frágil, isso aí tá horrível. Eu não sei. Quem fez isso não tem alma nem coração. É o homem macaco. Eu não consigo tentar descobrir qual tipo, talvez, ritual de alimento tenha sido feito aqui. Consegue, pelo racho de sangue, provavelmente foi um ritual de sangue mesmo. É, eu acho que foi algum ritual de sangue. Dá pra dizer nenhum tipo de ritual, Charlotte? Um tipo específico. É tipo ruim. É o que dizem aí. Então, geralmente o elemento sangue, o elemento sangue, geralmente, tem muita questão de dor. São rituais, na maioria das vezes, os... Eu vou... A Charlotte dá uma saída daqui, porque é tipo... Quase botou... Tira a Capivara daí, cara. A Capivara tá, a Capivara tá indo pra cá. Ele tá só checando. E assim, Charlotte, eles estão compuscando corpos, né? Isso, será que tem algum objetivo nisso? Tipo, revivê-los ou algo do tipo? Porque vocês lembram que tinha uma pessoa... Aquela criatura que a gente lutou contra ela? É feita de vários corpos, não tinha cabeça. Então, existem muitos experimentos que são feitos... É... Que ocasionam em criaturas abominações. E... Algumas vezes as pessoas fazem... Já vi... Já li... Sobre alguns rituais que são feitos, muitas vezes, pra... Tentar trazer pessoas de volta. Pra tentar fazer uma criatura mais forte. Entenda que os ocultistas que... Não trabalham do nosso lado, eles não têm escrupulos. Eles podem fazer qualquer coisa... Pra alcançar o objetivo deles. Sim. E assim, o que eu fico pensando... É porque... Vocês lembram... Das coisas que aconteceram aqui, sabe? Alguém veio aqui recentemente... Buscar aqueles registros daquela família? Ou seja... Algo está conectado com aquilo. E talvez a pessoa que voltou... Eles que estão fazendo esses rituais aí... Sim. Eu acredito que... Não sei... Passou tempo demais pra tentar trazer alguém de volta. Alguém que morreu naquele ano. Eu acho que não seria possível isso. Mas também... Eu não posso falar que há alguma coisa no meio para o namoro. Isso aqui é... É... A gente viu um bicho sem cabeça tentando matar a gente. E uma criança... Fantasma... Demônio... Querendo brincar. Eu não... Eu não sei mais o que é possível ou o que não é. Mas eu quero pregar quem fez isso. Eu acho que a gente está no caminho certo, pessoal. Quanto mais a gente está vindo pra cá... A gente tem que achar um Antony. É o que importa no momento. Ô, Mestre... Esses corpos aí são todos bem antigos, né? Não terem nenhum... Do Valdomiro também. Ô, você tem algo contra corpos antigos? Ou os Charlotte? Não, é porque... Se fosse alguma coisa... Essas pessoas provavelmente já estavam mortas quando... Sim. Entenda, não tem como a gente... Assim... Eu sei que existe muita coisa ruim que você pode fazer com a memória das pessoas mortas. Mas eu acho que se a gente... Eu me sentiria pior se eu soubesse que tinham matado pessoas. Sim, sim. Pra tentar fazer coisas assim. Eu concordo. E também acho que, de qualquer forma, também é muito brutal. Eles mancharem a memória das pessoas como se fossem... Objetos. Ingredientes na... Gente, o que importa no momento mesmo é a gente achar o Anthony. A gente não vai conseguir salvar ninguém que já tá morto. Mas talvez ele... Ô, Mestre, uma última dúvida. Esses corpos eu consigo ver que eles estão aí faz muito tempo? Sim. Talvez... Nessa mesma linha, né? Talvez de semanas pra meses. Não parece ser recente, não. Tem mais uma sala aqui, gente. Tony? Oi? Eu vou tentar abrir essa sala aqui, viu? Que esperto. Eu acho que ela tá aberta, porque eu tô conseguindo ver através dela, Mestre. Tá aberta, tá aberta. Ah, tá. São aquelas portas que tem, tipo, a janelinha que dá pra ver, assim, dentro e tal, né? Dá pra abrir, mas dá pra ver dentro também. Eu quero abrir ela. Você abre, você entra, e a visão que você tem é bem igual como é do outro lado, só que esse lado tá mais simples, mais preservado, né? Com a poeira, pó. Quero dar uma... Tem alguma coisa que te chama atenção aqui? Algum ponto de interesse nessa sala? Pode rolar. Um teste de investigação. Investigação? Eu tirei 20? Caramba! Total ou no... Total, é. Total. Ah, você criou no investigação. Eu queria ter no investigação. Cara, você instantaneamente olha pro canto da sala, vou até puxar o seu toque aqui na direção, e você vê que nesse cantinho aqui da sala tem cadeiras de roda, e elas são cadeiras de rodas que, do lugar todo e do cenário todo, assim, que vocês veem, claramente ela foi utilizada pra colocar alguma coisa ali. Você vê que tem muita, mas muita mancha de sangue em uma das cadeiras. Charlotte, vem cá, eu dou um grito pra o canelão. Você consegue ver, né, aqui? Eu vou até ele. Eu sei que você é melhor com essas coisas de... de pistas, de... Isso aqui tá estranho. Onde é que você tá? Aqui, ó. Eu vou iluminar aquela lanterna. Aqui, levantar a mão. Siga a voz. Siga a voz. O seu toque tinha sumido. Meu toque simplesmente montado, né, Capitão? Quer ver, eu me aproximar aqui dessa parte aqui com sangue. E aí, enquanto só cadeira de roda de sangue, né? Isso. Ela tá manchada, assim, de sangue, tanto no assento e na parte de baixo, né, nas costas e no... embaixo, como no chão em si também tá com sangue meio que impregnado, assim, marcado. As três cadeiras de roda estão manchadas com sangue na parte de assento, em costa. Uma delas parece estar totalmente manchada. As do lado estão de leve, assim, como se tivesse respingada e tudo mais. Mas parece que a principal é a que tá mais ou menos no meio, assim, que foi usada. É a mancha como se fosse... Como se alguém tivesse sentado todo cheio de sangue, assim, com a marca das costas da pessoa, da perna. Essas são aquelas cadeiras que, tipo, você consegue... Tipo, não tem alguma marca na roda, assim, tipo, como se uma mão tivesse usado ela... Não dá pra saber isso. Você vê, assim, não tem manchas de mão na onde que é o pegador, né, das costas. Mas a cadeira tem a mancha sentada. Tem algum corte, tipo, algum corte, parte quebrada da cadeira? Não. Não. Ela só tá bem velha e enferrujada. A rodinha tá meio bamba, assim, como se não andasse direito. Ela é igual todas as cadeiras que a gente deixou aqui, né, no sanatório. Tipo, a única diferença é que ela tá usada e sangrada. Isso. Tem marca de rastro de sangue e do formato da roda, algo assim, entrando ou não? Não. A peça só foi usada como cadeira mesmo. Ou o que que é que tenham feito e fizeram com a pessoa em cima dessa cadeira. É, exato. Vocês sabem... Mestre, você pode me dizer o que que é isso aqui? Essa coisa amarela, essa coisa branca no chão? Porque tem um papel também. Essas coisas chamam a atenção, assim? Ou as coisas mais... Ah, parece ser papel queimado, jornal, coisa assim. Aqui tá meio borrada a imagem, mas era pra ser um massa de cigarro. Tá. Parece, mestre, que alguém tentou, entre aspas, fazer uma queima de arquivo. Ah, não. Se fosse isso, talvez tivesse bem mais papel ou coisa assim do tipo. Talvez naquela sala lá ia ser o ponte. Só pra esclarecer. Ah, beleza. Tá. Vocês estão prontos pra seguir? Vamos seguir. Vamos seguir. Vamos, Jack. Eles continuam a andar no corredor? Sim. Beleza. Então, vamos movimentar. Deixa eu... Deixa eu pegar os dois aqui, pô. Fala. Beleza. Eu acho que vai ser o Charlie Brown. Vamos lá. Eu vou... Eu vou ficar ali mais atrás junto com a Charlotte. E... Vamos continuar o corredor, né, gente? A gente tava vasculhando as salas e indo nesse sentido, né? Uhum. Isso. Então, beleza. Vamos lá. Aqui na direita a gente já foi. Aqui na esquerda também, aqui em cima, né? É, aqui em cima é o lugar que a gente tava. Tá. É aqui, gente. Não, peraí. É? É, a gente parou nessa pilha de livros, né? Tem uma vassoura ali. Vou vasculhar pra ver se encontro algo, mestre, nessa pilha de livros aqui. Eu vou sempre estar com a capivara assim, meio que atento. Não a, tipo, pistas, né? Eu vou estar atento pra proteger eles de qualquer coisa que acontecer. Eu vejo que tem pilha de livros tanto no corredor quanto nessa sala aberta aqui do lado da esquerda, a nossa direita, né? Perfeito. Na parte sua. Eu queria vasculhar ambas. Boa. Então rola pra gente. Você vai tocar ou é só olhar? Eu vou tocar. Vou medir a mão ali, procurar, balançar. Assim, eu não tô tentando ler não, sabe? Eu tô passando o olho e buscando qualquer coisa que chame a atenção, que distoie da pilha. Tem desvantagem no teste por causa da mão machucada. Fala sua investigação aí. Investigação 19. 19. 19. Você para pra analisar esses livros jogados aí no chão. E, curiosamente, tem nessa sala também adjacente do lado, já analisando os dois pontos. Tem também livros que eles também estão nas prateleiras, nas estantes, nos móveis. Só que, especificamente, você começa a analisar eles e percebe que tem um certo tipo de... Deixa eu ver aqui, tá. Tem um certo tipo de ligação entre eles. Todos eles parecem ser livros correlacionados à anatomia, a coisas que envolvam anatomia no geral, né? Tipo, um pedaço de corpo humano, como funciona, partes de segmentos e por aí vai. Mestre, faz sentido alguém estar tentando recriar uma espécie de homúnculo ou algo do tipo? Porque parece que é uma temática, assim. Para você, claramente isso. Você viu, né, agora há pouco, o pedaço de corpos cortados num nível de baixo também. Você viu isso com um certo tipo de nível de precisão, que parece ser até médica, né, fazendo isso. E agora, os livros remexidos, como se alguém tivesse aberto em sessões, em capítulos que remetem à circulação, à anatomia, a músculos, fibras, coisas do tipo. Acho que faz sentido, por exemplo, pelo outro, me disse a médica. Cada vez mais essa ideia vai se concebendo, assim, na sua visão. Vou passar essa ideia para eles, tá? Eu vou falar. Pessoal, eu acho que eles estão tentando criar uma espécie de homúnculo zumbi. O quê? O homúnculo? É uma criatura compuscada, maldita, que tem vida, mas na verdade não tem alma. Mas como que é isso? De onde que é isso? Como que faz isso? Você precisa, pelo menos pelo que eu sei nas lendas, de vários pedaços de corpos, e você tenta uni-los anatomicamente, mas como elas não têm alma, elas geralmente precisam de algo para movimentá-las. Geralmente eles fazem. Exato, exato. Ótima, ótima analogia. Faz sentido. A gente viu até agora, pelo que a Charlotte disse e você está falando, então, que parece um cientista, de certa forma, que está fazendo isso. Exato. E a gente está num sanatório, a gente... Tinham médicos aqui. Será que eles estavam fazendo experiências com as pessoas e por isso... Vocês lembram das datas? Você lembra Charlotte? Você lembra Antônio também? E se alguém fez isso há muitos anos atrás e agora alguém está dando continuidade ao serviço? É, perfeito. Eu acho que... Ou alguém, assim, talvez alguém despertou essa criatura há muito tempo atrás, e alguém veio para finalizar. Ou algo tipo. Só para perguntar, Valdomiro, você entrou na sala ou você só olhou de longe? Eu vou entrar aqui e fuçar tudo. Venham, venham pessoas. Olhar o teto mesmo, porque tem teias aqui, quando tem teias. Você vê que na sala, além desses papéis e os livros caídos no chão, também tem um quadro na parede. Ah, Antônio! Ah, é fulho o quarto. Esse quadro na parede, ele começa novamente a te convidar, a te chamar para dar uma olhadinha. Eu, só o Valdomiro vê isso ou... Vocês percebem, cara? Vamos ver quem entra na sala, tem um quadro jogado assim no meio de uns vidros, caído no chão. Vejam, um quadro! Se tem o Valdomiro, você não vai olhar para esse quadro. Eu olhei e eu não fiquei bem. Cara, vocês perceberam que o Tony... Vocês perceberam que o Tony estava aqui? Ele ia entrar, ele olhou para o lado, ele, tipo, gritou Antônio e seu coelho para cá, tá ligado? O que o Tony está fazendo com o capítulo? Espera aí, o... Antônio! Antônio! Espera aí, pergunta, alguém vai olhar para o quadro? Eu vou... O Charlotte vai. Beleza. Charlotte, rola para mim, um teste aí de sanidade. Você vai rolar com vontade e com presença. Acho que eu vou rolar aqui no contato. Presença. Mas rola com vontade! 24. Aralho! Rolou com vontade! Bom! Rolou mesmo! Beleza. Vou rolar aqui já o dado. Você olha para aquele quadro e ele tem novamente aquela sensação estranha. Talvez a mesma sensação que os demais já sentiram alguma vez olhando para os quadros no geral ali da casa. Da casa não, do sanatório. Esse quadro em si em específico, ele tem uma mulher que ela está na janela e ela está aparentemente acenando para uma criança do lado de fora. Vou até trazer a imagem aqui. Vou até trazer a imagem aqui. É isso daqui não, deixa eu ver. Vou copiá-la aqui. E você tem aquela sensação de que o quadro também te traz um certo tipo, talvez, de sentimento, sensação ou lembrança de algo ou de alguma coisa importante. Aquela mulher, ela parece ser talvez uma dona de casa ou uma senhora que pudesse estar fazendo ali os seus serviços, os seus trabalhos domésticos. E dá para saber exatamente se ela é talvez a governanta dessa casa ou desse lugar que a imagem representa. Mas, mais especificamente, olhando para esse quadro, ela parece que, de certo modo, tem tudo o que ela poderia ou gostaria de ter. Tem uma casa muito bem estruturada e planejada ali no cenário. Ela tem uns trajes vistosos e bonitos, mas, curiosamente, olhando para esses detalhes do quadro, você vê que ela não está interessada no redor dela, mas sim algo ou alguma coisa que está do lado de fora. Olhando agora, olhando agora para os detalhes da janela, você vê que tem uma criança do lado de fora e essa criança, ela parece que está olhando também para a parte de dentro. A mulher que tem tudo ali em volta dela, tem até uns quadros com, talvez, uma borda de ouro, uma cortina e um imóvel muito bem planejado, muito bem feito. E ela claramente parece que está entretida com alguma coisa do lado de fora e essa coisa do lado de fora claramente também está entretida e fascinada por ela no lado de dentro. Ela e a criatura se entreolham e parece que, ao mesmo tempo, elas têm aquela sensação de que uma preenche a outra. Como se esse sentimento de vazio pudesse responder, se ela abrisse a janela e aceitasse aquela forma, aquela coisa ou criatura que está do lado de fora chamando a atenção dela. Com isso, saber tudo é perder tudo e você sente que parte desse sentimento também é levado consigo. Você toma metade desse dano aí, que no caso eu rolei oito, foi para quatro, beleza? E você tem essa sensação de que algo ou alguém almeja muito uma criança, talvez um familiar, talvez esse sentimento de estar acompanhado de alguém, como se faltasse alguma coisa, beleza? E com isso, o quadro começa a se manchar de sangue, como se ele sangrasse de dentro para fora e escorre um pouco de líquido avermelhado que claramente parece um sangue meio fresco, escorrendo e manchando aquela pintura num tom de vermelho bordô, beleza? Enquanto isso, o Antônio está gritando muito ali no corredor, o Tony no caso, com alguma coisa que ele viu aparecendo ali. Gente, o Tony, o Tony, o Tony, o Tony, Tony! Eu balanço a cabeça na hora assim e não pego direito, só lá na minha fase do quadro e corro na direção da voz. Eu tinha chegado no Antônio aí bem antes, quando eles estavam vendo os quadros ainda, tô ligado. Você, Tony, quando você olha a princípio sozinho ali, a cena, você vê que tem muito, mas muito sangue também acumulado nesse local. Quando você olha para o Antônio, ele tá caído com algumas marcas de luta, dá pra ver, tipo, algumas garras, alguns arranhões e, tipo, que sangrou dele. Mas esse sangue parece que não veio especificamente dele. Ele não tem cortes profundos, ele não tem marcas, nem arranhões, nem perfurações, nada desse tipo. Ele tem consigo uma... o revólver, né, que ele utilizava, e você olha para ele e ele está morto. Ele tá morto? Putz! Curiosamente, parece que não foi sangue dele que escorreu aí, tá? Tem muito, mas muito mais sangue. Ele tem mais como se fossem pequenos cortes, arranhões, bem, bem arranhado e machucado mesmo. Enquanto eles estão lá dentro, o Tony vai ficar aqui, ele vai ajoelhar assim, né? Vai falar, não, capivara, lambe ele. Daí a capivara vem aqui e fica tentando lamber ele, assim. Mas daí, tipo, quando eles já chegam aqui já, o Tony já, tipo, tá levantado, assim, meio com a mão, assim, tá ligado? Tipo, coça na testa, assim, tá ligado? E a capivara tá, tipo, sentadinha, assim, lambendo ele, assim, tentando ainda. Você sente, novamente, aquela sensação de estar sendo observado, Tony. Vem, Ademel, Nil. Já matou o Anthony? Vem pra cima agora, porra. Dá tempo pra gente chegar, mestre. Beleza, e com isso, passa-se alguns segundos e vocês vêm aí no corredor e encontram também essa mesma cena. Eu vou vingar o Anthony, filho da Peio, cara. O que aconteceu, o que aconteceu? O Anthony está... Ô, senhor Valdomiro, ajuda o Anthony. Eu vou, tá mal ficado. O Anthony, ele está... O Anthony está morto. Eu quero chegar a pegar, tipo, ele pelo ombro, assim, não pode. Deixa eu ver se ele está bem. Eu vou tentar checar os sinais vitais dele, quanto tempo ele morreu, se ele está morto ainda, se eu consigo ressuscitá-lo de alguma forma. Massagem cardíaca, né? Você... Nem vou pedir rolagem, tá? Porque você já tem experiência nisso. Você pega, assim, ele. Você sabe que ele não morreu... Que ele está morto. Que ele não morreu, assim, de sangramento, nem nada do tipo. Porque ele tem muitos arranhões e cortes, mini cortes, assim, no corpo, nos braços, principalmente. Mas parece que ele morreu de outra forma. Você levaria, talvez, mais tempo para analisar e fazer isso com mais detalhes. Deixa eu analisar para tentar ver como ele morreu. Veja uma outra sala, está tudo bagunçado aqui. Mestre, eu só quero observar se ele tem sangue, assim, saindo das orelhas, alguma coisa do tipo. Do rosto, não. Está mais como se fosse arranhões mesmo no rosto. Cortes pequenos, mas superficiais. Só Domingo, ajuda a ele. Ele está morto, ele está morto. Não há o que fazer, pessoal. Deixem-me tentar ver melhor aqui. Como ele morreu para ver... Eu fico meio triste ali, né? O que matou ele foi querer agir sozinho. Por que? Será que ele tinha um interesse específico nesse negócio? Quando o Rodrigo disse que ele estava morto Vocês veem que a Charlotte dá uma afastadinha Um pouquinho Chega pra trás Bem sério Não sei, mas Quem fez isso vai morrer Também Não quero saber de nada Ele até esqueceu o sotaque dele Não quero saber de nada Como o Jonas disse Quem fez isso vai morrer E aí eu pego assim e abro essa porcinha e chute Beleza, você chuta E você escuta aquela voz Falando novamente Vocês Quase me encontraram E olhando agora no corredor Vocês veem Uma versão Parecida Do solitário Só que dessa vez Ele está muito mais translúcido Do que vocês encontraram Da última vez Não precisa rolar O teste de sanidade Mas Ele está agora No cantinho ali Agora olhando pra cada um de vocês O Tony está olhando pra cima Ele está Perto de mim Cadê você, tranca a rua Palhaço do satanês Tony, ele está aqui Cara, eu estou Eu nem vi Tá mestre Eu estou mexendo ali no Anthony Pra ver como ele morreu Sai daí, Valdo Foi você que fez isso com o nosso amigo Eu pergunto pra criatura Aham Ele fala Não Ele Foi atacado pelo papai Papai? 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 Dery? Meu Deus Dery Isso aí tem Dery Sai daqui Quem quer ser o papai aí Ele fala Projeto de aborto Vocês vão conhecer logo logo Mas Já descobriram Onde eu estou? Eu não me interesso Pra onde você está Eu quero saber Pra onde seu pai está Você não quis Brinqueir com a gente ontem A gente não quer Brinqueir com você Hoje não Nossa A gente está Poucas ideias Trocou a música Fudeu muito Ele fala Eu não Posso ir pra muito longe Vou voltar Pra onde eu estou escondido Talvez vocês me encontrem E ele sai correndo E no que ele sai correndo Ele praticamente entra aqui Nessa parede Num lugar onde tem umas manchas Capiveira Tome a frente Calma Tony Calma O mestre Eu quero É guerra Eu quero registrar o Anthony Ver se ele tem algum tipo De documento Alguma coisa útil De informação Alguma coisa Eu também estava Olhando o estado do corpo Pra tentar ver a morte Vocês começam a analisar E Ele não tem Nenhum Nenhum papel Nenhuma coisa Que Passe Talvez alguma informação Parece que ele só Aparentemente Levantou E veio andando Pro sanatório Aqui Nos bolsos Vocês não encontram Muitas coisas Umas cópias Do carro Da casa Coisa do tipo Algumas munições Tem pressão Impressão minha Tem mesmo Tem Tem Vamos levar ele Vamos pôr ele numa maca Pelo menos Ele merece isso Pelo menos Um pouco de dignidade Oi Me ajuda A gente consegue pôr ele numa maca Ali Nos quartos de baixo Consegue Eu acho que está ele Pra alguma daquelas macas Pode ser Nesse daqui Cadê Charluid Caralho O que é esse negócio Coberto num pano Parece uma TV Sim São alguns móveis Coisa do tipo Então Um pano Por cima Eu vou descobrir Mestre Eu vou descobrir Essas coisas aqui Enquanto eles estão Mexendo o corpo Ali Só pra Assim Que for maior Mestre Eu quero fazer o seguinte Enquanto eles estão Vendo aí Eu quero Voltar lá Pra parada do quadro Eu quero Tocar com o dedo Assim Tipo Acabou com a questão No mesmo ambiente Mas eu quero Tocar no sangue Pra ver se acontece Alguma coisa Você toca no sangue Nada acontece Tá É normal É sangue Pra ser Um resto de sangue Mesmo assim Escorrendo Eu quero Me aproximar Eu vou me aproximar Ao do Miro Ele tá tirando Assim Vários Panos Que estão cobrindo Alguns móveis Dentre eles Tem É uma variedade De coisas Tipo Cadeira de roda Outras macas Tem aquelas Muletas Assim De hospital Pedaço de pano E tecido Que era usado Ali pra Banho Leito Cobrir Pão Coisa do tipo Valdomiro O que você tá fazendo Valdomiro Ele disse que tava escondido Vem Vem Veja Xerlote Vai tá Debaixo De pano O caminho Que ele Correu Ele tá Pra lá Ele falou Ele falou Que não podia Ficar longe De onde Ele tava Escondido Enquanto Ele tava Se projetando De alguma forma Xerlote Você sabe Sobre Enquanto Enquanto Ele Estava Ali Na sala Lá O Tony Já tinha Tomado Posição De batalha Ele E a capivara Vão pra Lá Beleza Vamos Deixar Vamos Atrás Seguir Em frente Gente Olha Não adianta A gente sair Correndo Pra fazer As coisas Sem um plano O Tony Já tá Lá na frente Vem Filho Da beita Tony 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 Você Vê Que mais A frente Parece ter Uma sala Com alguns Brinquedos Tem um nome Escrito Na parede Assim Que você consegue Traduzir De Brinquedoteca E tem Claramente Na porta Bem no comecinho Da porta Um ritual Ali Com sangue No chão E você Escuta Muito no fundo Ecoando Alguns sons Abafados Que parecem Ser uma respiração Meio rouca Vindo do corredor Pra baixo Mas a Criança Que você viu A criatura O solitário Ele foi Nessa sala Dos brinquedos E o som Que você escuta Do corredor Parece ser Vozes De respiração Meio rouca Como se fosse Alguma coisa Eu já Eu já Averiguei Que você Acho que já Viu Já entendeu O O Jonas Tá aqui Eu falo Janus O moleque Veio pra aqui Apontar aquela porta E tem uns Uma espécie De mortos Vivos Ali embaixo Mortos Vivos Swim Tipo aquele Que a gente Tipo aquele negócio Que a gente Matou antes Capiveira Espere aqui Calma O Charlotte Valdomiro Vem aqui Por favor Provavelmente Agora A gente não vai conseguir Fugir de combate Tem algumas Criaturas Agora O Tony Vai chegar aqui No meio Assim Agora é a Weera Ou foge Ou fica Tá E essa sala aqui Debaixo Antes de qualquer coisa A gente pode dar uma olhada Que é escrita Você vai ler O negócio No chão Boa Tem um aviso Meio que pintado Na borda Assim Do chão Que parece ser Cuidado Contaminação Mas parece ser Muito antigo E da própria Estrutura Do local Essa sala Você olhando De fora Ela já está Com a porta Aberta Você vê Parece ser Uma sala Que era utilizada Para fazer Talvez Pequenas cirurgias Ou coisa do tipo Tem aquelas Batas De médico Meio que sanguentadas Com as uvas Meio velhas Tem aquelas Cadeiras Que as pessoas Eram colocadas Essas cadeiras São bem bizarras Esquisitas Porque Não só Eram macas Como eram Aquelas cadeiras Flexíveis Mas que tem Espaços Para segurar Os membros Amarrar E coisa do tipo Tem bonecos Lá no fundo Tem bonecos Tem Brinquedos Nessa sala Alguns Bonecos De anatomia Aqui no canto Que você vê Tem as muletas Para Poder andar Tem um Osso virado Para a janela Isso aqui é uma moto Que foda Aonde Aqui Perto da janela Isso aqui é um Osso Sentado Na cadeira Virado para a janela Isso aqui é um Avental Um avental Umas luvas Isso é uma moto Isso no meio É a cadeira É A cadeira Aquelas cadeiras De dentista De consultório Só que é bem antigo Assim bem É Eu estava Achei que era Tipo Um Caia está Caia está Em choque Já Uma moto Pô Parecia aquele Esquadriciclo Pô Nossa Cuidado Com a moto E dois Um Nossa Beleza Galera Enquanto isso Messi Eles estão falando Isso eu estou mais calado Eu estou só mais observando Ali Junto com a Sherlock Talvez Que ela chamou Estou esperando Eles investigarem O que eles querem Investigar Ali Eu estou Só para ir Para cima Dos Eu estou com a arma Na mão Que estou esperando Porque a Sherlock Que gosta de investigar Eu estou Pro crime Eu também Os quadros Que a gente Viu Que a gente Sentiu Hoje Eles não estão Aqui Eu tenho certeza Não é um quadro Muito normal A gente Precisaria entender A ligação Dos quadros Para Talvez entender O que a gente Está enfrentando Aqui Eu não entendi Todos os quadros Que eu me lembro Charlotte Tinham alguém Desejando algo Que Era difícil De ter Pelo que eu me lembro A mulher O negócio Que você falou Que eles estão Tendo montar O bonecão Lá O zumbi O frankstein Sim Isso Por que Geralmente Eles tentam Fazer Esse tipo De coisa Geralmente São pessoas Que tentam Desafiar A própria Morte Ou Pessoas Que Por algum motivo Fizeram Experiência E O ângulo Surge como Subproduto Da experiência Errada Pessoas Pessoas Que não Sertaram Morte De alguém Próximo Provavelmente Exato Geralmente Ele acontece Não Por Ele acontece Por acaso Ele As pessoas Pessoas Que tentam Quebrar O tabu De criar A vida E pagar De Deus Acontece Isso Só Teve Aquela Família O médico A enfermeira A filha Todos morreram Segundo os registros Ou não Não Mas teve Uma Sobrevivente Teve Uma irmã Uma irmã Da menina Uma das filhas Sobreviveu Quem perde Tudo Ela perdeu Tudo Mas faz Muito tempo Isso É Por que Agora Exatamente Eu acho Que A gente Não vai Levar Nada Ficando Aqui Batendo Isso Só Pra Saber Vocês Quando Vocês Botaram O corpo Do Antony Vocês Pegaram Alguma Coisa Dele Ele Tinha Munição Vou Descrever Aqui Ele Tinha Munição Cópia De Chave Da Casa Cópia De Chave Do Carro O Revolver Que Tava Na Mão Dele Engatilhado Com Munição De Travar Achei Que Ele Tava Sem Nada Você Falou É Não Eu Descrevi Eu Só Queria Dar Uma Verificada Se Ele Chegou A Disparar Arma Deu Deu Disparo Sim E Vários Dá Pra Ver Que Que O Tem Tem Um Tipo De Metralhadora Com Ele Só Arregaçar O Tem E Tem A Correntinha Dele A Correntinha Dele Tem Um Colocar Tem Um Cartão Falsificado Da Polícia Também Tá Com Ele Acho Que Só Eu Quero ter Pegado A correntinha Dele E Guardar Junto Com A Minha Moeda Beleza Eu quero Investigar Essa Sala Aqui Se Preparem Ele Está Ali No Corredor De Beixa Boa Rola Pra Gente Então A Sua Investigação 22 Boa Você Olha No Geral Já Passando O Feedback Da Sala Toda Tem Vários Brinquedos Jogados No Local Junto Da Sala De Anatolia Então Você Vê Que Alguém Estava Mexendo Misturando Ou Mudando Coisas Aqui Do Local Do Que Deveria Ser Essa Ala Ela Tem A Parte Da Frente Dela Tem Uma Plaquinha Explicando Que Era Uma Sala Cirúrgica Também Você Vê Isso Pelos Detalhes Que Tem Do Local Mas O Que Mais Chama Atenção São Essa Roupa De Bata E As Luvas Que Estão Caídas No Chão Que Remetem A Um Sangue Também Recente Talvez De Dias Ou De Semanas Mestre A Correntinha Do Antony É Tipo Uma Correntinha Militar Você Diz Não Ele É Uma Correntinha Dourada E Tem Dois Bonequinhos De Mão Dada Parece Tipo Aqueles Bonequinhos Da Vivo Duas Mãozinhas Dadas Eu consigo Colocar Em volta Do Pescoo Da Capivara Nossa É O estilo Mano Quero Colocar Na Capivara E Falar Cuida Isso Pra Gente É Muito Importante Beleza Squeak Squeak O que vocês querem fazer Cara Passou na frente Eu falo Pra eles tomarem cuidado Que ali embaixo Eu tenho Virando o corredor Aqui Pra nossa Esquerda Não Pra nossa Direita Tem Tem Bicho Vocês escutam Cada vez mais Vocês vão Andando nesse Corredor Eles estão Meio que Inertes Assim Parados O fantasma Tá Aquele Ruído O fantasma Tá Aqui Dentro É Melhor A gente Cuidar Dos Mais Fraquinhos Depois A gente Peita Esse Fantasma Vamos Seguir Para o Sul Então Valdomiro Vem Com A gente Cuidado Capivara Cuidado É A capivara Deixa ela Toda Astuta A gente Vai Abrir Essa Porta Você quer comida Só Perguntar Um Negócio Você quer Comida Parece Ser Mas sacos Vazio De Comida A capivara Ficar Fuxicando Aqui Boa Estou no cantinho Eu Eu já saquei A doze Já Já Está Engatilado Já Está No É Eu Estou Com Meu Fuxico Também O Engação Você Vê Lá Dentro Ele Deixa eu tapingar Aqui Ele Dentro Falando Está Quente Está Quase Ele Dá Uma Risadinha Assim Mestre Isso Aqui É Um Círculo No Chão Sim Um Círculo De Ritual Eu Vou Pisar Nesse Círculo E Desfazer Ele Dá Para Fazer Isso Não Você Pode Passar Um Pé Assim Parece Ser Um Círculo Usado Já A Charlat Pisa No Mas De Dentro Da Sala É Uma Porta De Vidro Você Vê Aquela Porta De Vidro Meia Porta Ah É Não Pera Todo Mundo Tá Vendo Isso Né Gente Todo Mundo Tá Vendo Isso Aqui Vocês Tão Vendo Fantasma E Vocês Estão Passando É Isso Entendi A gente Falou Isso Que A gente Falou Assim Mano O Fantasma Atacar A gente A gente Vai Matar Os Caras Ali Embaixo Depois A gente Peita Fantasma Porra Beleza A única Coisa Que O Local Tá E Ele Tá Com A expressão Só Lembrando Também Novamente Que É Como Se Ele Tivesse Muito Fraco Que Dá Pra Ver Que Vez Outra Falha Essa Imagem Dele A Materialização Dele Não Tá Tão Nítida Igual Vocês Viram No Andar Debaixo Tá É A gente Vai Pisar Pra Cá E Já Vai Tô Com a Arma Aqui Melhor A gente Cuidado Essas Porra Aqui Antes Que Eles Venham Atrás Da Gente Quando Tiver Abraçando Criança Fantasmagórica Tá Então É o Seguinte Vocês Vêm Nesse Corredor E Entram Nele E A Imagem Que Vocês Vêm Vou Colocar Aqui Cheio Pra Ser Pra Vocês São Espécies De Zumbis Dá Pra Ver Assim Pela Clara Aparência Deles Como Se Eles Estivessem Num Processo De Transformação Ainda Então Partes Do Corpo Dele São Ainda Meio Que Humanoides E Outras Partes Desse Corpo Já Tá Meio Que Transformada Nesse Espécie De Coisa Bizarra Ou Coisa Desse Tipo E Vou Pedir Pra Vocês Todos Também Um Teste De Sanidade São Vários Que Estão Nesse Corredor Nesse Daí Daí Tem Quatro E Eles Ficam Inertes Mesmo Vocês Se Aproximando Estão Parados Alguns Olham Até Pra Parede Outros Como Se Estivessem Mais Ou Menos Olhando Pra Vocês Mas O Olhar Deles É Meio Bizarro Que É Como Se Eles Não Se Importassem Com A Presença De Vocês No Local É Uma cena Bem O Mestre O Desse Sanidade É Vontade É Vontade Com Presença Ah Tirei Oito 23 23 Passa Oito Não Dezenove Dezenove Passa Dezenove Dezenove Passa Então Pra Quem Passou Já Tá Acostumado Não Toma Nada E Pra Quem Não Passou Que No Caso Foi Nosso Tony Incríveis Nove De Dano De As Borras Paralidade Você Olha Tony E Aquilo É Muito Bizarro Pra Você São Vários Corpos Eles Estão Em pé Balançando Pra lá E Pra cá Eles Curiosamente Não tem Praticamente Um pulmão Tem uns Que estão Até Rasgados No Meio De Batas E Coisas Assim Do Tipo E Não Dá Pra Saber Como Que Eles Estão Respirando Expressando Esses Gemidos Mas Vez Ou Outra Estão Tipo Como Estivessem Agoniando Ele Tinha Visto Lá De Relance Um Vulto Preto Embaixo Ele Falou Tem Bicho Até Quando Chegou Aqui Estava Na Parede Que Virou A Lanterninha Com A Doce Pra Atirar Ele Viu Os Bichos Feios E Ele Dá Um Passo Pra Trás Aqui Lembrem De Colocar No Modo Combate Quando Vocês Olham Para Esse Corredor Além Deles Que Chama Atenção O Pés Na Estrutura Do Corpo Deles Também Ficam Sangrando Nesse Local E Vocês Vem Um Balde Um Pratinho Com Alguns Ossos Nesse Lado Desse Zumbi Que Tem Algum Especie De HASH De Órgãos Também Jogados No Chão E Um Cheiro Meio Esquisito Meio Putre Vindo Desse Corredor Mas Eles Estão Inertes Só Gemendo Eu Vou Sacar Minha Revolva Beleza Com a arma na mão Sacar 12 Vamos gente Acabar com isso Se todo mundo Atirar ao mesmo tempo Cada um Atire em um Cada um Cada um De vocês Vai atirar em um É isso Só pra saber Essa é a intenção Gente Cada um Consegue Virar em um E a gente Consegue Acabar com isso Uma vez Eu vou Eu vou Estou meio que Assustado Mas vou disparar Pra frente Porque minha Arma não funciona De longe Tá Beleza Eu quero mirar No último Ali da esquerda Esse aqui Alcance curto É quanto Mestre É Nove Métros Eu consigo acertar Ali com o fuzil Consegue Pisando Pisando Na primeira Lajota Ali do piso Do corredor Vocês já Conseguem Ter alcance De todos Tá Eu vou Daqui Eu vou Tirar Nesse Daqui Esse aqui É eu É o meu Acordo Tá Vamos Vamos fazer Então em sequência Dos quatro Ataques Beleza Primeiro Já que o Anthony Foi mais pra frente E ele Preciso colar Nos bichos O Anthony Tá deitado Morto Não vou pedir Nem acerto Eu vou pedir Já o dano Porque eles estão Parados Vocês não vão Errar isso Então é Dano direto Tranquilo Eu tinha um negócio Que eu não usei Então Eu vou dar Eu dei o tiro Então eu vou Adicionar Minha Agilidade Como dano Também Ok Deixa eu Se eu rolar aqui Já dá Acho que dá Porque você Deu 15 Mais 18 Boa Escreve pra gente Como que você Deita Esse zumbi Não é só o hit Vai chegar assim Vai com o Cabo da 12 Dar um Um pau na nuca Assim do zumbi Assim E quando tiver caindo Vai dar um Tirão na cabeça Assim Estourando Beleza Você dá aquele tiro E na mesma hora Ele geme Um espremido rápido Assim seco De do E cai Duro Com isso Chama a atenção Dos demais Mas como vocês Já tinham narrado Que ia dar o ataque Combinado Em sequência Vocês também Vão jogar Os outros Três ataques Mas depois disso A gente vai rolar A iniciativa Beleza Ok O próximo O próximo agora Vocês podem escolher Mas pela minha linha De visão Aqui É o Jonas É o dano Né? Dano direto 2d20 2d20 Da minha arma Eu tirei 2 Caramba Peraí 2d10 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 Ele tirou 2d10 Ele tirou 1 em cada Me fala Qual dos três Aqui que você Deu Os dois De dano Eu dei No daqui De trás No último De trás e embaixo Beleza Anotei aqui Próximo Agir Próximo ataque No caso Vou rolar o meu Aqui mestre Pode ser? Pode ser Pode ser Acabei de rolar 8 de dano No meu fuzil de caça Ali Nesse de baixo Da esquerda Baixo da esquerda? Você dá o tiro Nesse de baixo Da esquerda E ele também cai Escreve pra gente Puta tia Eu vou Pegar aquele fuzil De caça De dentro da calça Assim Eu vou puxando novamente Miro nele A gente contou 1, 2, 3 Foi ao mesmo tempo Aquele tirão Que vai e explode A cabeça do bicho Ali Espalhando ali Mais sangue no chão Aquele sangue seco Boa Você dá aquele tiro Ecoa assim No local Sai uma fumacinha Da arma Muito Barulhento Com isso A última Agir Charlotte Rola Rola pra gente Também Direto Dando da Beleza Charlotte competindo Com o Jonas Pra ver quem Deu 3 Deu 3 3 Nesse daqui Da frente Você dá o tiro E esses 2 Eles estão Vivos Anotei aqui Já o dano Com isso A gente vai rolar Iniciativa Beleza? Beleza Dezesseis 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 Dois de dezesseis Não, dezessete 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 Tô notando assim Ih, minha iniciativa é horrível Cadê? Ah, minha Dois Oada Vou rolar aqui pra ver Dos camaradas Um deles Um deles tem seis E o outro vai ter três Então como vão ser Três ataques Antes de todos os outros Jogarem Descrivam pra mim Tirando o Valdomiro Que não conseguiu agir Antes de morrer Mas vocês podem descrever Como que vocês Matam esses dois últimos Aí que eles começam De velhice O Valdomiro morreu? Não, tirando o Valdomiro Que não agiu Que não agiu Antes deles morrerem As criaturas morreram Foi muito rápido Nossa, meu De velhice Tô assim, ó Eu vou matar Se morrer Então é o seguinte Eles Pra ficar rápido o combate Que vocês matariam fácil, tá? Eles viram agora ativos Eles começam a ficar mais Ativos no combate Eles começam a andar Na direção de vocês Já levantando as mãos Que parecem ser mais garras Meio que alongadas Assim E eles tentam se aproximar Pra poder talvez Dar essa garra Ou coisa assim do tipo E Vocês podem descrever Quem que matou Como que vocês mataram No geral Esses dois últimos Eu quero vir Tipo assim Depois que Eles atirarem no primeiro Matar o primeiro Eu quero chegar Tipo Vim correndo Com Matar esse daqui Na coranhada da arma Tipo Eu tô com muita raiva Que o Anthony morreu Tipo Depois que ele cair no chão Vou continuar batendo com ele Com Com a arma Beleza Então Com isso A criatura cai no chão Vocês fizeram muito barulho Vou já deitar aqui os outros E O que vocês querem fazer Eu tô Só pra deixar ilustrado Ainda tô aqui batendo Nessa criatura morta Essa aqui é pelo Anthony Não Não pessoal Eles já estão mortas Tem um fantasma E lá atrás Vamos pegar o penaldinho A gente nem sabe se Ele ficar consciente Quando fizeram Fizeram com o Anthony Eu não leio Eu não me importo Talvez eles sejam vítimas Igual o Anthony foi Só que o Anthony não sobreviveu Tá Eles também não Torei a cabeça atualmente Desse Do nex Capivara Oh Tirar Meu deus Cuidado A gente fez muito barulho E ele Ele fala Aqui Aqui Tá Tá Moendo Silver Circulio O sangue Silver Na capivara É Eu acho que a capivara Foi muito boa Ô mestre Posso pisar Para desfazer Esse círculo Dá Você pisa Manchando O círculo E desfazendo O ritual E tudo mais Ele parece ser Antigo Já usado E tudo mais Mas ainda assim Você consegue Borrar mais Deixar sem As marcas E Vocês veem Novamente Aquela imagem Do solitário Parado ali De frente Para um brinquedo Na real Para trás Na frente Do brinquedo Para trás Dele E O que vocês querem fazer A gente Chegou O que você chamou Tá É É É Mas É 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 Igual Vocês viram Só que A forma Como ele está Disposto Nesse Plano De vocês Parece que ele está Muito mais Translúcio Quase Como que Sumindo E De um certo Modo Vocês até Meio que Acabumaram Já Com a Presença Dele Dá um Certo Tipo de Sensação Estranha Ou Diferente Mas Ele está Ali Em pé Assim Meio que Olhando Para vocês Agora O que você Queer Pronto A gente Te encontrou Finalmente Vocês Vão Brincar Comigo Cadê O seu Pai Tem que Falar Com ele Primeiro Eu não Sei Ele Está No Corredor Naquele Corredor Ali Eu aponto No Corredor Que a gente Matou Na direção Que vocês Foram E voltaram Seu pai Seu pai Seu pai Era o médico Eu pergunto Para ele Eu não Sei Parece Você Você O seu nome Era Qual que era o nome Meu Deus Carlinhos 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 Seu mãe Era Margarida Não Mas eu já ouvi Falar Esse nome Você conheceu Ela Não É um nome Comum Seu pai É o Antônio Tanquei Não Tinha Tinha Muitas Crianças Aqui Antes Sabe Agora Não Tem Mais Ninguém Eles Fizeram Maldade Com você Por que você não vai Embora daqui Como Por que você tem essa Pereira de palhaço Por que você não vai embora daqui Ele fala Eu tô tentando Mas eu tô preso Aí ele vira Na direção desse brinquedo Que parece ser Aquele espalhacinho De Brinquedo Que você tem que rodar a manivela E tocar musiquinha Só que o palhaço Ele já tá meio que aberto Assim e tal Tá no cantinho E ele fala Eu não posso ir Pra muito longe Se a gente te ajudar Você ajuda a gente Mestre eu quero Olhar esse palhacinho Quero dar uma investigada nele Ver se encontra algum Símbolo paranormal Ou coisa desse tipo Você quer tocar no Bonequinho Levantar e olhar E tudo mais É Beleza Você começa a se aproximar Aqui né Pra dar uma olhada É E quanto mais você se aproxima Parece que mais ele falha A imagem dele Tá Isso te machuca? Ele tá praticamente sumindo Do local Ele fala Não De certo modo É um alívio Acho que eu estou indo embora Eu quero pegar o palhaço Mestre Realmente vou pegar E vou segurar E vou mexer Vou dar Você segura E a imagem dele falha mais E ele agora praticamente Não existe Tá Tá muito Como que é seu nome? Como que é seu nome? Como é seu nome? Eu quero perguntar pra ele Ah Ele fala Ele fala É Eu já esqueci o meu nome Faz muito tempo Que eu tô aqui A gente pode te dar um name Pra você E para o Sil A gente pode te chamar de Anthony Ele era um amigo importante pra gente Eu ia chamar de Barriguaia E ele era um amigo E ele era um amigo de vocês Eu quero ser um amigo de vocês também Eu tinha um amigo chamado Jamelão também O mestre Eu não encontrei um símbolo na caixa não? Não Mas você sente uma presença meio estranha no objeto por si todo Eu quero tentar fechar o palhaço na caixa Beleza Você fecha o palhaço na caixa E imediatamente Ele some ali do local Você tá aí ainda? Não lembro de mandar o Charlie Charlie Você tá aí ainda? Espera lá Te abre a caixa de novo Eu abro a caixa Você abre a caixa Nada acontece E você sente agora Que essa caixa não tem mais aquela sensação de algo estranho ou ruim Como se você estivesse Talvez libertado Tá na hora de falar O comprador de cigarro A gente tava sempre sentindo Uma presença observando a gente, né? Essa presença se vai Junto com a caixa fechando Tá Gente, eu acho que ele foi Foi Dá pra sentir Um problema a menos pra gente resolver Ele partiu com Ele partiu meio pálido Ele deve ter Ele deveria estar Com fome Agora a gente tem que Achar o pai dele Vemos Capiveira Avante Tem mais alguma coisa que chama a atenção Na sua sala, mestre? Assim, no geral Tem vários brinquedos no chão Ela é uma área Meio que de Brinquedoteca mesmo Então tem Urso Tem o palhacinho Tem tipo Aqueles bonecos Tipo quebra-nose Tem aqueles balanços de De madeira, né? De cavalo Tem isso no fundo Tem mulher com sangue Isso no fundo Aqui embaixo É o quê? Ô, mestre Eu acho que tem uma parede solta aqui, ó Porque tá escura Essa parte aqui, ó Ah, olha Deve ser um pilar, né? É um pilar Ah, tá O que é isso aqui embaixo? São plaquinhas Pra desenhar Tipo aquelas Quadros Ah, eu sei Quadros pra riscar, né? Que criança desenha Entendi Eu vi que é um Power Ranger Aqui em cima, mano Tipo eu Eles são pequenininhos, né? Pra poder A criança riscar A liberatura deles e tal Olha aqui Tem um Power Ranger aqui, ó Onde que tem eu aqui, mano? Não tem Ah, tá longe? Deixa eu ver Tem vários brinquedos aí Nessa sala Ah, pior, né? Não é? Ele tá descendo o cacete No Coringa ali Olha lá Ah, isso aí Eu vou ter que voltar pra ver, né? Tá só aqui em cima Plum, plum, plum Inclusive tem Outros desenhos também Bem parecidos e Semelhantes daquele que o Que o Valdomiro encontrou Ô, gente Vamos só Vamos só balançar Nesses brinquedos Pra certificar que E se tiver outros espíritos aí Eles vão embora, né? Rapidão O que vocês acham Da gente passar rapidão Balançando eles assim Sei lá Fechando É, pode ser suído Pode ser Pode ser, Valdomiro Vocês vão tocando, né? Quando eu tava segurando Eu falo com eles Quando eu segurei Aquele brinquedo Eu senti uma coisa Neles Então talvez se tiver alguma coisa A gente vai saber Se vocês sentirem Quando pegar o brinquedo A gente pode fazer isso De uma forma rápida Sim Vocês vão tocando Assim Vários brinquedos Balançando Verificando o local Olhando pra todos As coisas, né? Os objetos que tem Dessa sala E nada reage Ou acontece nada demais Eu acho que não tem mais nada, gente Vamos seguir o caminho Que a gente tem que seguir Aí é o Silver Tá Vocês vão seguir o caminho Vamos Beleza O Tony é capivara Investigando Tudo que tem aí A gente tá Passando o olho Beleza Então Vou pedir pra vocês agora Um teste de Investigação Investigação não é Percepção no caso Enquanto vocês vão andando Nesse corredor Percepção é com o que? É, com presença Treze Três, sete Três, sete Três, sete Caraca, vinte 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 Três, sete Vocês vão andando Nesse corredor E mais à frente Vou até Puxar vocês aqui Pra ficar mais rápido Vou juntar vocês aqui Pra puxar Vocês começam a andar Nesse corredor E mais à frente Vocês veem Uma pessoa Em meio da escuridão Assim Na frente de uma poça De sangue parada Ele em pé Ele começa a olhar Assim pra vocês Parece ser uma expressão Uma cara de um senhor Ele tem Claramente Parece que Uma idade já avançada Talvez Pela expressão dele E Quando ele olha pra vocês Vocês olham pra eles Principalmente Pra quem tirou mais Aqui no No teste Vocês veem Que a expressão dele Parece ser Talvez Medo De receio De vocês Olhando pra Ele Vocês sentem Uma presença Claramente Meio que maligna Vindo dele É o jardineiro? Puto Tony Não Não é Ele olha Com a cara Meio espantada Assim pra vocês Principalmente Na direção Da cara Do Do Tony Mas principalmente Talvez Olhando pra Capivara Sim A capivara Também chama A atenção dele E Deixa eu mostrar Aqui a imagem Apareceu pra vocês? Cara Ele não tem medo De capivara Se ele tiver Foi o truque de mestre Ter chamado a capivara Pra missão Apareceu pra vocês A imagem dele? Sim Sim Cara Vocês veem que o abraço dele A gente consegue Mestre A gente repara no colar dele? Sim Quando vocês olham pra ele Tem uma marca Que vocês sabem Pra quem é ritualista E coisa do tipo Que tem o símbolo De marca de sangue No braço dele E ele tem um colar Com dois bonequinhos Dourado Faltando Com isso A gente vai fazer A nossa pausa aqui E a gente volta Daqui alguns minutinhos Caramba Voltou A gente voltou É Seguinte Então continuando A nossa aventura aqui Vocês veem Esse rapaz A imagem ainda tá pra vocês Ou vocês fecharam? Tá, tá Eu fechei Tá Não tem problema não Qualquer coisa eu jogo ele Arrasto na tela de novo Mas vocês veem Aquela imagem Daquele rapaz É Curioso Estranho Aparecendo aí Com isso A gente vai fazer Uma transição Pra Um outro Local Nesse exato Momento Tá Pô Pra quem estiver Vendo Como se fosse Talvez um filme Uma série Ou coisa do tipo A gente olha Agora o cenário Vocês conseguem ver O local? Tá Agora sim Boa E a gente vê Agora a cena Como se fosse Talvez Uma catedral Uma igreja Ou coisa do tipo De um lado A gente tem Um rapaz Estranho Que pra alguns De vocês Talvez vocês já Saibam Que não é Nem deve Que é Esse daqui É ele Não tem problema É ele mesmo E do outro lado A gente tem Aquele mesmo rapaz Porém Talvez Uma expressão Mais Simples E não tão Destruído Derrubada Do que vocês viram Mestre pessoal No chat Tá reclamando Que a música Tá um pouco alta A música alta Perdão Deixa eu arrumar Aqui pra vocês Pra todo mundo Deixa eu ir mais baixinho Com isso A gente vê um diálogo Aquele Rapaz Com cabelos Longos E Uma expressão Talvez Meio diabólica Ele olha Ali pra O O rapaz Que a gente viu Da cena E diz Ah Interessante Adam Seu nome Em outras Culturas Adão Um nome Peculiar Poético Que você Deseja Aqui E o rapaz Ele parece que ele se agacha E suplica E fala Eu Tô querendo Minha família De volta Eu perdi tudo Me disseram que Eu poderia conseguir Qualquer coisa Que você é o responsável Pela vida Das pessoas Ele fala Não só a vida Mas também A morte Ele pega Aquela Lâmina E ele fala Apenas Me dê o seu braço Se você Aceitar Esse pacto Eu posso Trazer Todos De volta E ele Meio que Numa expressão De Talvez Medo De receio Mas principalmente De esperança Ele abaixa Assim a cabeça E ele Levanta o braço Aquele mesmo braço Que a gente viu Na cena de vocês E A gente vê agora Essa pessoa Cortando E fazendo aquele símbolo Que é o símbolo De sangue E ele fala O pacto Está feito Agora Leve isso Com você E se divirta Se era isso Que você Queria Você vai ter Todos eles De volta E ele entrega Esse punhal Essa lâmina Que ele fez O pacto E também entrega Um livro Como se fosse Um caderninho De grimora De anotação Coisa assim Com a capa Que tem Para ser um ritual Alguma coisa assim Em volta do local Aqui né O cenário Que a gente vê Parecem ser Várias E várias Imagens De freiras Ou coisa desse tipo Porém Todas elas Elas tem Um aspecto Meio de Ensanguentado E elas estão Olhando Para lugares Aleatórios Como se elas Estivessem só Existindo no local Tem algumas Sentadas Algumas outras Em pés Elas tem Marcas E vários Tracejados De sangue No Cor todo Meio que espalhados Ali no local E o Adam Ele levanta Agora E agora sim A gente vê Uma versão do Adam Com um olho vermelho E ele começa A sorrir Olhando para aquele cara Falando Sim Agora eu Entendo Eu posso trazer Todos de volta E eu não ligo Para as consequências Bom Agora eu preciso ir Quem sabe A gente se vê Numa próxima E ele dá as coxas Aqui Começa A sair do local O Adam Sai desse Templo Que parece ser Uma catedral Ou coisa do tipo E ao mesmo tempo Meio que surgindo E se transformando Essa pele E essa aparência Mudam De forma E de aspecto E agora a gente vê Quem realmente era Aquele rapaz Que ele fez O pacto Demônio Como diria Sulistas O chanho Vocês veem A expressão Verdadeira Da face Daquele que Trouxe Talvez Problema Para o nosso caso Apareceu Para vocês aí Altinhoso Que é O famoso Diabo Ele olha Para um lado Para o outro E fala Perfeito Aos poucos Estou conseguindo Fazer o que eu preciso Existem muitos tolos Que acreditam Em qualquer coisa Enquanto houver Idiotas como esse Eu ainda terei Meus poderes aqui Na terra Com isso A gente volta Aquele exato Dado momento Onde vocês encontram Esse rapaz Que é o Adam Ele está olhando Para vocês Vocês sentem Essa presença Meio que maligna Emanando dele Mas Curiosamente Ele tem uma expressão Talvez de apavoro De medo De espanto Porque ele começa A afetar os olhos Em vocês Como se fosse Praticamente Desprezível A presença De vocês ali Mas Uma coisa Um detalhe Um objeto Em específico Chama a atenção Dele E ele fica Meio que Sem reação Com relação A isso Ele dá aquele leve Passo Assim pra frente De um apoio Ele fica Como assim Essa Essa Esse Gente Era do Meu irmão E com isso Ó Só queria deixar claro Carol Que não foi Eu que botei o pingente Na capivara Alô Luizabel aí Eu vou pegar Esse pingente Da capivara E botar no meu pescoço É isso que você quer Junho Vem pegar Só pra reforçar A imagem E a ideia dele Vocês veem O olho dele Tá bem vermelho Ele tem umas veias Que emanam Umas rajadas Assim de líquido Preto Meio avermelhado No corpo Ele tá bem sujo E manchado Assim de sangue Ele tem um colar Que preenche Claramente É igual É meio nítido Assim Completa O colar Que o Anthony Usava E Do outro lado Brilhando E pulsando Muito forte No braço dele Esquerdo Tem Uma marca Que é O símbolo De sangue Tá Que vocês Sabem disso E ele Olhando assim Ele Se agacha Praticamente E fala O que O que O que vocês Fizeram Com o Anthony Não foi você Que matou ele Eu não matei Ninguém Eu trouxe Minha família De volta Você matei Ele olha Ele olha pra trás Tem vários e vários Corpos Jogados no chão Ele olha Pra aquilo também Toma A visão E fala Todos Vocês mataram Todos Eu Me sacrifiquei Por eles Foram vários Dias Tempos Sangue Sangue Muita coisa Aconteceu Vocês Atiraram neles Eu escutei Ele olha Assim pro fundo Do corredor Ignorando vocês Daquele Pile assim De cadáver Os quadros ali Que vocês tinham Acabado de matar E ele fala São todos Da minha família Família De Souza Vocês mataram O Antônio O médico Vocês mataram A Sofia Por que Por que vocês Fizeram isso Eles estavam mortos Ele vira pro lado Eu acho que com Com Você Seu assassinozinho Não tem peipo Então Vem Cai dentro Porra Ele vira pro lado E fala Margarida Ele aponta assim Ataque eles E o Símbolo brilha No pulso dele Como se ele estivesse Dando um comando E ele tá falando Isso pra dentro De uma sala Vocês vêm saindo Da sala Rastejando Uma jovem Ela sim Tem uma expressão Talvez mais Conservada Digamos assim Do que os demais E o som A voz que vocês Ouviram dele Chamando Era da Margarida Que era A menina De 15 anos Que morreu Da história Deixa eu botar Também aqui A arte Pra vocês verem Completo Deixa eu pegar aqui Vai ser pra vocês Cara Eu não vou mentir Mas eu vi você Fazendo isso daí Muito tempo atrás Ela tem Uma seringa Na mão Um líquido Meio esverdeado Chama a atenção Ela tem Vários E várias Marcas De costura No corpo Como se ela fosse Muito isso Que o Valdomiro Concretizou na mente Dele Exatamente Talvez uma ideia De um zumbi Um homunco Ela tem Partes do corpo Que são De carne Partes que são Meio zumbi Tem algumas partes Que parecem Meio que manequins colados Inclusive Esse cabelo Meio bem preto E vistoso Ele parece ser Até um tecido Meio sintético Como se fosse Uma peruca Que foi colocado Então é Muito estranho Muito bizarro Com isso Eu vou pedir Pra vocês A nossa rolagem De Sanidade Um teste De Vontade Com provença E A gente vai rolar A nossa Iniciativa Beleza? Dezenove É o furtado Dezessete Dezenove Puta Dezessete Passa Dezesseis E quatorze Quatorze Da Karina Quatorze Da Charlotte Charlotte Você não passa E é o seguinte Vou passar aqui Charlotte Para quem passa Por esse teste Toma metade Do dano Para baixo Que é só Três De sanidade Que bom Se não Ia tomar No meio Para quem Viu essa cena Grotesca Dele chamando A Margarida Que é Menino A jovem Adolescente Que ele De certo modo Trouxe a vida De uma forma Meio bizarra Toma Esses sete Danos Completos De sanidade Beleza? Com isso A gente vai A nossa famosa Iniciativa Beleza? Iniciativa Só lembrando Eu já tirei O colar Da capivara E botei No meu pescoço Beleza Oito Vou trocar O áudio Aqui E vou anotar A iniciativa De vocês Dez Quinze Então vou fazer Em partes Aqui tá Quem tirou De quinze A vinte Alguém? Eu Jonas Brother Tá Foi quanto? Quinze De dez A quinze Alguém? Meu Deus Eu tenho um negócio Aqui Que eu sou impostor Da minha origem Uma vez por cena Eu posso gastar PE Pra poder trocar Uma Uma perícia Qualquer Por enganação Posso trocar Essa iniciativa Agora? Pode Deixa você Trocar na iniciativa Porque iniciativa É uma perícia Não é? Pode se considerar Que sim Vamos botar Que sim Então beleza Então vou rolar Enganação Eu tinha rolando Oito Tá Com a enganação Foi vinte e um Caralho Vou voltar A melhor A unha Deu É nove Demais É ele É ele Enganou E a Catarina Deu quanto? A Catarina Não A Charlotte Deu quanto? Deu nove Onze Nove Nove Tá Nove O deles Deixa eu ver Aqui Tá Lisagem aqui Depois Do Jonas Beleza Beleza Então Início de combate Em vez E ação Do Valdomiro Valdomiro Você vê Que aquela Aparência Da menina Meio bizarra Ela sai da sala E ela tá Meio que Tentando se equilibrar Você vê que é Meio molenga Ela tem aquela seringa Assim na mão E ela tem Uma aparência Assim de jovem E ela fala Baixinho É bem rasgado Assim a voz dela E sua vez Sua ação O Valdomiro Vai lembrar Que ele Ele sempre foi Muito religioso Apesar de depois De um tempo Depois da Da morte Do filho dele Ele ter Usado disso Pra fazer Seus trambiques E tal Quando ele vê isso Ele já tava Com esse negócio Na cabeça Ele Ele vai olhar Assim Ele vai tirar De dentro Da 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 roupa dele Assim Ele tem vários Pingentes De várias religiões Mas ele tira Assim uma cruz Ele levanta E ele fala Isso Isso está errado Malditos Ajoelhe-se Perante Deus E aí Mestre Eu tenho um negócio Aqui da minha origem Que Minha primeira impressão Eu posso ter um D20 a mais Um teste de intimidação Então eu queria Talvez Saber se Mais dois D20 Queria saber Se isso aplica De alguma forma Me diz O que você quer fazer Eu quero mostrar O sinal da cruz Pra ele E falar Você está errado Maldito Filho do demônio Capiroto Mochila de criança Azulejo frio Vaso gelado Tu começa a gritar Palhaço do santão Fala pra gente Então O seu teste De intimidação Mas tem Ó Mas aí tem Dois D20 a mais Como é que eu faço Isso aqui Pode rolar na mão Os D20 Ou uma perícia Que tenha dois D20 Alguma coisa assim Então tá Onze Tá Mais dois D20 Então o máximo Nossa O maior deles Foi 16 Meu senhor Jesus Cara Eu vou gastar Dois PE Pro Valdomiro rolar Três D20 de novo Você pode fazer isso? Vou inspirar 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 confiança Cara Eu grito Vai Valdomiro Filho do satanás Tranca a rua Eu vou gravar Estão usando 100% Da ficha Vambora Vambora Pode Aí que rola mais três D20 é isso? É fazer a rolagem toda De novo Ah é? Não peraí Então são Nossa Então vou ter que rolar Quatro dados Que seriam Eu tenho dois normais Mas os dois Minhas habilidades São mais dois Dá quatro Quatro mais três É sete? Não Você vai rolar os dados Mais quatro Mais quatro dados Não, gente Tô perdido Eu tenho dois dados Você vai re-rolar Mesmo que você tenha Feito essa habilidade Vai contar também Pra habilidade Então você re-rola tudo Você não soma Você vai re-rolar Os quatro Ah, rola o quatro Então beleza Então quatro D20 Vou rolar aqui Beleza O maior deles Foi Meu senhor Jesus Me abençoa Deu muito baixo Deu doze Meu Deus Mas escreve pra gente Ô Tony E Valdomir Como é que foi Essa ação em conjunto Aí Não, eu já escrevi Aí Ô Tony Que Beleza Tranca reia Demônio Beleza O Adam, né Ele olha assim Vocês não sabem o nome ainda Mas povo em tudo Vão saber E ele fala assim É Vocês Mataram minha família também Não tem justificativa Pra isso Também Justificativa É o caroelho Fez a ação do Jonas Tá, mestre Eu quero invocar O meu ritual Perturbação Eu quero Usar dois pontos De esforço Adicional Pra poder usar Não ser Acho que a menina Ali já não é mais gente Não é Mas entre os zumbis Ela é mais gente Do que os zumbis Mas o Ação Sem preconceito Ah, costurou o pescoço Dela Só 10 Só corte Tranquilo Obrigado Mas eu acho que ainda Ela ainda é um ser Sim, sim Vou gastar dois pontos De esforço E quero Tentar usar O Perturbação nela Ser ou não ser Beleza Descreve pra gente A habilidade Que aí depois eu rola Aqui, né A primeira vez Você usa Eu vou pegar No meu bolso Um desenho Do ritual Que eu Fiz a mão Mesmo Eu vou Pegar Nele Vou começar A mentalizar Como se Eu tivesse Tentado se lembrar Ao máximo Da minha ligação Com o outro lado Eu tenho que lembrar De tudo que eu já vi Do outro lado Até agora E pra juntar Essa força E dar um comando Pra ela Aí eu meio que Sopra Assim Agora vamos ver Se vai ser eficiente Eu tenho que rolar um Descrevendo na habilidade Aí, né A rolagem Deixa eu abrir aqui Você dá uma ordem Que ela deve ser capaz De ouvir Mas não precisa entender Se for a resistência Ele deve obedecer A ordem Em seu próprio turno Na melhor maneira possível Aí eu posso Escolher um dos efeitos Beleza No caso Tem que rolar Uma resistência Vou rolar A vontade dela Qual o comando Que você dá Eu vou Falar pra ela Largue E vou pedir pra ela Largar a seringa Tá É Você fala isso E meio que De imediato Parece que ela Desafrouxa Assim a mão E você vê Que ela até olha Assim pra mão Ela tá meio que Encarando aquilo ali E a seringa Escorrega e cai no chão Tá Essa foi a minha ação Boa Com isso Vez e ação Dos dois O primeiro agir Vai ser o Adam E o segundo Vai ser A Margarida O Adam Ele Rapidamente Puxa Do bolso dele Um livrinho Que Parece ser aquele Mesmo livro Que a gente viu Na cena Do diabo Ele abre O livro Que parece ser Praticamente Um grimório E ele Bota a mão Assim No antebraço Meio que Concentrando Talvez O sangue dele Brilha Aquela marca No braço dele E ele Deixa eu ver Quantas pessoas Podem Acertar Isso Deixa eu ver Lembrando Pessoas e não Capivaras Mestre Por favor Assim É com Um ser Beleza Ele viu Que você conjurou Uma coisa E ele vai Virar em você Ele Junta o antebraço Assim Vira na sua direção E ele fala Jamie E com isso Vou pedir pra você Rolar Deixa eu ver Aqui Ele usa Ferver Sangue Que é um ritual E você faz Pra mim Um teste De Fortitude CD 18 Tá Se eu não tenho Fortitude É fortitude com É Só um teste Fortitude Ah tá Não Beleza Entendi É com vigor Eu tirei 5 5 Cara Você sente De imediato Aquele sangue Que ele Aperta na mão dele Quando ele fala Viva Começa a arder No seu corpo Seu líquido Também sanguíneo Como se o seu corpo Todo Comece Começasse a se Queimar Pode falar Eu quero Gastar mais 2 pés Pra fazer o Jonas Enrolar isso daí Humilde Ah Ele falou Eu vejo o Jonas Meio Pera Vamos calma Você usou a sua reação Desse turno Pra ajudar A verdade Faz sentido O Teori Você ainda não consegue fazer Agora É uma reação É o É Valdomino Não é Teori não Aí Doeu Então são 8 De dano físico De sangue E você sente O teu corpo Na mesma hora Meio que Ferver Esquentar As veias Os vasos Eles ficam meio que Dilatados Assim na sua pele E começa a arder Muito Por alguns Segundos Ali na sua direção Jonas Meu Deus Tá queimando Pra caralho E com isso Vez da Menina aqui Que ela vai andando Ela vem aqui No mais próximo Da frente Que é o Tony Só pra tirar a capivara De cima de mim Ali na Sim sim Só Deixar ela aqui De ladinho Isso Ela vem andando Meio molenga Assim E ela vai tentar Te atacar Com as garras Pode pôr Deixa eu rolar aqui O Acerta Caralho Acerta Calma Que foi 2 2,2,20 Ela vai pegar Foi 16 Mais alguma coisa Então Foi 16 É o maior Eu quero Tentar Desviar 21 Acerta Eu posso tentar É Você tem treinado Fortitude Você tem treinado Fortitude Sim Eu quero Calfar o dano Quero Cortar o dano Que ela vai me dar É bloquear o dano Exato Beleza Então Você consegue bloquear Tá Você apara O seu modificador No dano Beleza Tem mais 5 Tem mais 5 Tem mais 5 de aparar o dano Ok Ok 3 de dano 3 de dano E é o seguinte Ela anda Meio molenga Ela deixou a seringa Para trás Todos vocês viram isso Caindo da mão dela Mas uma das mãos dela Que é mais zumbi Tem umas garras Meio alongadas Ela tenta te dar um corte Talvez Você consegue defender Ou pega na roupa Coisa assim do tipo Mas a outra mão É uma mão Como se fosse Meio de fantoche Meio dura Para baixo É como se fosse Talvez aqueles bonecos De anatomia Que vocês viram Das outras salas Com isso Continuando a ação Aqui Vez a ação Do Sua Do Tony Cara Ela Eu vou pegar K12 Assim né Que ela vai dar Um rasgo Pega um pouco Na minha mão Mas o resto Pega Na arma Ali Eu já vou Tirar a mão dela Para o lado E já vou mirar Na boca dela Assim Para dar um tiro Beleza Então Eu não tenho Desvantagem A curto alcance Né E Eu vou usar Eu não sei se eu preciso Fazer isso antes do acerto Antes do Do acerto Você pode escrever É eu queria Usar o ataque especial Para dar mais dano Mas eu não sei se eu tenho Que fazer isso antes do acerto Ou depois Você tem que anunciar antes Se você vai usar Ou para dar mais Mais acerto Ou para dar mais dano Eu quero dar mais dano Mais 5 de dano Gastar 2p Então rola primeiro o acerto Agilidade Pontaria 14 14 Não acerta Foda Muito pouco Você erra Aí como a minha mão Está machucada Eu vou Virar para o lado Atirar assim Mas sei lá Pega no cabelo Dela assim Aquele cabelo De pôr disso De tora assim Na parede Já incendei o corredor Assim Com pólvora Com isso Ação da Charlotte Mestre Da onde eu estou Consegui Chegar perto Dela Para tocar Consigo né Consegue Consegue fácil Eu quero Então vou Correr Me aproximando dela Enquanto estou correndo Eu vou meter a mão No meu bolso Pegar um pouco De Cinzas E vou Lançar nela Um decadência Eu vou Passar 2P Para poder Mais 2P Para o decente Beleza Tá E aí É Do 3 Deu 8 Mais 3 Tá Eu não tenho Deu 8 Aqui Como é que eu jogo O dado aqui No palmo É Barra R Espaço E o dado Sei lá Se for 2D8 Barra R Espaço 2D8 Junto E enter Vai 3D8 E depois eu somo Mais Se quiser botar junto Também ele soma Tá Vou botar mais Alguma coisa Ele também soma Tranquilo 9 mais quanto? 9 mais 3 Acho que é 3 É 3D8 Mais 3 Mais 3 Tá Mais 3 É Então Boa 12 de dano Mais alguma coisa? É de dano de morte Tá Tá Só isso Boa Você percebe que ela fica meio escurecida Você sopra esse Esse componente E dá pra ver que ela tá bem já Enfraquecida Assim Ela é metade Pele Corpo Restos E outra parte parece ser um boneco Mas Você sente que o sorte é feito Com isso A gente volta A gente volta novamente Pra a ação do Faldo Miro Mestre Só que aí Com essa característica de paramédico Eu consigo curar 2D10 de vida Só que eu tenho que gastar PE Quanto de PE eu gasto? Porque eu não achei Eu tava procurando Lendo aqui Deixa eu dar uma olhadinha Porque ele fala assim Gasto PE Eu não sei quanto Por enquanto isso não vai fazer tanta importância Porque você tem muito PE Tenho Exatamente Pronto Então 2D10 de cura Meu amigo Jonas O bolo do curativo Tem muito PE Ó Foi mal que eu rolei É 2D10 Só 2 Calma aí Vai rolar de novo Cure aí 6 6 6 Gira de vida 5 mais 1 Muito obrigado Ó Domingo O bolo do vai te curar Pronto É minha ação fecha Vem ação do Jonas Tá Mestre E agora que eu Eu fiquei muito puto Que esse cara Tá fazendo isso Com os corpos Eu vou Eu quero de novo Lançar o meu O meu O ritual O Perturbação Agora eu quero usar nele E Eu quero usar Com os 2 pontos De esforço Extras Pra poder dar dano nele Que é o Meu nome aqui Beleza Um detalhe Lembre que quando você Conjurar ritual É Rola também Um teste de Presença Vontade com presença No caso Rolei aqui 14 Tá Você passa Então eu vou Deixa eu ver aqui Quanto que de dano Que é O Mestre Eu tinha me esquecido De rolar Rolei agora Deu fim de ti Não precisa Esquecimento meu Eu lembrei agora Tá safe Mas só pra Pessoal entender As rolagens Que tem Rituais Exigem um teste De sanidade Pra ver se Toma dano Confirmou ali O custo Do paramédica Dois pé Boa Muito obrigado Lilian A melhor mod Do Brasil Apenas Ó A perturbação Quando eu uso O dissidente Eu posso dar 3 D8 De dano De conhecimento Boa Ó A gente Barra R D8 7 11 Perdi Ah 16 16 Cara Escreve pra gente Foi um Foi nela Ou no No Adam No Adam Que eu tô Puto que ele tá usando Uhum E Escreve pra gente Você vê que Claramente Eu fui o torre Mas ele ainda tá de pé Eu quero Meio que Você Você acha que São pessoas Que você tá controlando Você tá fazendo Nada disso E aí eu quero Tipo Apontar pra ele Meio que mentalizar Ele sentindo Uma dor emocional Uhum Ele vendo a filha dele Sofrer E Ele vê que o irmão dele Morreu também Dor mais emocional Nele Boa Ele bota a mão na cabeça Família O símbolo brilha O símbolo brilha De sangue Ali no braço dele E com isso É a vez Dele Dele Ahn Deixa eu ver Aqui Tá E ele olha de novo Na sua direção E fala Já falei pra você Não me atrapalhar Ele bota a mão assim No braço Vira na sua direção Combate aí De ritualistas E Ele usa novamente Ferver sangue Rola pra gente Um teste de Fortitude Tá Mestre Eu quero usar Minha habilidade de classe Ecléstica Pra adicionar Como se eu fosse treinado Em Fortitude Mais 5 Rola pra gente Fortitude Fortitude Doze Mais 5 Dezessete Dezessete Você passa Eu tomo Metade Do dano Você toma Metade Dos 4 D8 Deixa eu Rola aqui Por que tantos D8 Nossa Ai Eu tomo 9 9 9 9 que passou E ele fica Meio puto Meio estressado Ele bota a mão Assim Como se ele estivesse Prendendo a própria Circulação dele Onde que tá A marca do Do símbolo Do ritual Ele vira na sua direção E ele fala novamente Mais grosseiro Queima Queima E Começa a ferver Não tanto como ele gostaria Mas Tá mais esquentado Faz mais do que eu gostaria Ah puta Que E Vez da menina ali A Margarida Ela Levanta agora a mão Tem dois alvos aqui Pra ela atacar E ela não é tão inteligente assim Tá Então eu vou fazer Uma rolagem de destino Um Vai ser no Tony E dois Na Charlotte Vamos ver Então Charlotte foi a premiada Charlotte Ela levanta aquela mão Aquela garra Que é a parte mais Zumbificada assim Aquela garra meio Vermelha assim Alongada as pontas E ela tenta Te dar Um ataque com as garras Vou rolar aqui também Um acerto Vou tentar me esquivar Beleza Deixa eu ver Dezoito Tá Vinte e três Te acerta Nossa Por um Acertou Então Beleza Incríveis 11 de dano No Charlotte Charlotte E agora vocês Em ação Do Tony Mano Eu vou virar de novo E tentar dar um tiro Cara eu não sei Acho que eu vou Tentar dar um tiro Na mão dela Não sei Ah não Na real vai ser no peito Pra tentar empurrar Um pouco pra trás E tirar de perto Da gente Boa Por causa do impacto Ali né Então vou meter ali Vamos meter Vinte e dois Mestre Ahn Vinte e dois Acerta Ok Vou meter aqui Eu somo mais Minha Minha agilidade Que é três Então Treze de dano Boa Só que Exploda o peito dela Cara Primeira vez que parece Ser um dano Que talvez Seja mais vital Nela Mas ela ainda Senta o pé E vocês veem Da onde que O Tony Deu o tiro Jorra Um pouco de sangue Assim no chão Eu não sei se Um pouco dela Assim que tá meio Que escorrendo Pode falar Eu não sei se Ela empurra Ela um pouco Pra trás Não Mas ela tá bem Machucada já Tá Ok Comparado ao Adam Ela tá já Moios Com isso Carlotti Sua ação Seu turno Ela Como é que ela Me machucou Com a garra Ela tem uma unha Meio alongada Assim que é Metade carne Metade osso Ela te deu uma Arranhada Na hora que ela Deu uma arranhada Assim Eu dei um Grito de dor E eu me afastei Me afasto um pouco Pego mais um pouco De cinzas E vou usar A cicatrização Em mim Boa 3 de 8 Mais 3 Já vou jogar Assim que o meu Computador Falar que vai Beleza Enquanto você vai Corando O Adam Ele olha assim Pra você E fala Cicatrização Então você também Fez a mesma coisa Que eu Eu fiz Muitas vezes E isso Consome muito A vida Você vê Que a expressão E a aparência Que o Adam Tem É de uma pessoa Que tá Muito mais velha Do que deveria ser Como ele falou Que era o irmão Vocês ouviram isso Ele deveria ter Mais ou menos A idade Do Adam Ou supostamente Mas olhando Pra expressão E a aparência dele Parece que ele Envelheceu Fazendo Vários E vários E vários Rituais Desses de sangue Seguidamente Pra poder Talvez fazer Esses zumbis Fazer a menina Coisa do tipo Você sabe E entende isso Tá O Charlotte Como é Você sabe Como o ritual funciona Pode falar Todas as vezes Que ele tá invocando Esse fervor sangue Em mim Ou toda vez Que ele me ataca Ele tá segurando O Ele segura O livrinho E as vezes Ele bota a mão Na outra Onde que tá O ritual Beleza Então tipo Eu associo Que o livrinho Dá o poder Pra ele O livrinho É mais pra ele Ler talvez Ou coisa do tipo O cara O cara tá me matando E tá tendo tempo de dentro A build da Saraiva Charlotte Ativa o seu combate Depois Por favor Eu achei Ativei o combate Não tá não? Tá aparecendo Só o seu Tá Vou Entrar novamente Entra por Online É Eu escutei o que ele falou Mestre Mas E tipo Eu fiquei pensativa Mas Eu me recuperei Beleza Conseguiu botar no fiche? Botei Beleza Com isso Mais alguma coisa? Ah Não Tá Então Volta o turno Vez e ação Do Valdomiro Novamente Terceiro round Beleza A Charlotte Ela tava muito machucada Mas ela se curou agora Se curou A menina Tá bem machucada Ali na frente de vocês E o cara tá Mais inteiro atrás Tá Então eu vou tentar Finalizar a menina Pra ter um alvo a menos Aqui Então Eu pego ali Meu fuzil Apóio ele no ombro Do Do Jonas Tá aqui na frente Pra mirar na cabeça dela Mestre Vou atirar Beleza Rola um acerto É Lá vai Levei o menino É 14 14 Não acerto Infelizmente Ela dizia-se Eu abaixo a arma Eu abaixo a arma ali E falo Desculpe Jonas Tudo bem É isso Não tá nada bem Tá aquele tiro Tiro alto Eu no local alto Pra caramba Vez e ação do Jonas Tá Eu quero usar de novo Eu quero usar de novo O meu ritual Berta e olhando Você consegue ter o ângulo de visão Dela e não E fica cobrindo do Adam Você perde o Adam Mas fica olhando pra ela ainda Tá Eu quero Eu vou vir aqui E vou tentar usar meu ritual nela agora Tá Eu vou posicionar você como se você estivesse mais pra dentro Mas você consegue só ver ela ali E Vou usar meu presença aqui pra ver 19 Boa Você passa Então 3D8 né Isso É 3 8 Nossa É 13 13 13 é o suficiente Descreve pra gente Como você finaliza A margarida Boa Jonas Eu quero Eu posso Meio que controlar O pensamento dela E fazer ela Meio que se enfiar A garra nela Sim A descrição é sua Descansa criança E Eu Meio que Forço ela A Enfiar A garra dela No próprio peito Beleza Ela olha pra mão assim E ela fica sem entender Você vê que aos poucos Vai se aproximando assim Do peito Ela arqueia aquele movimento De novo Parecia até que ela Aquele mesmo movimento Que ela fez né Ali na Na Charlotte Só que ela arqueia Só que dessa vez vai direto No peito dela Aquilo transborda Assim Papai E ela cai assim no chão Sem reação E parece que ela Fica inerte Para de movimentar mesmo O Adam Olha pra essa situação E fala Meu Deus Vocês Estão levando Me tirando tudo Que eu tenho Até a margarida Desgraçados Ela já estava morta Você precisa aceitar a morte E Mais alguma coisa Jonas Não Tá Então com isso Vez e ação Do Adam Deixa eu pegar aqui O livrinho O Adam Explode a parede E me mata Não dá ideia Ele começa a cantar o canção Ele pega A seringa Aqui no chão Metade do movimento O resto do movimento Aqui Ele vem aqui Para frente E Fazer uma rolagem aleatória Para ver em quem Ele vai jogar a seringa Tá Um Aqui no Tony Dois Na Charlotte Três lá no fundo O Valdomiro Mas ela é na capivara A capivara não está no meio Aí dá desastre E ele acerta a capivara Então Tony Ele pega Aquela seringa E ele tenta Jogar na sua direção Quer fazer alguma coisa? Tá mutado Tony Cara Eu tô mesmo Cê é louco Eu quero esquivar A seringa Beleza Você tem Reflexos treinado? Tem Tá Então você consegue Tentar desviar Deixa eu rolar aqui Primeiro É Deixa eu abrir aqui Os dados 21 te acerta? Tem quantos? Deixa eu ver aqui Acerta Eu tenho 17 É Tentar esquivar Preciso tirar mais de 21 Para esquivar? Não O esquivar você adiciona Mais 5 da sua perícia Do reflexo Na sua CA Ah então Se for assim Não me acerta não Deixa eu ver 17 mais 5 Dá 22 Isso Por um você Tanca E Vocês veem A seringa voando assim Descreve pra gente Como é que você Cara Como vai ser a minha Eu acho que vai ser A minha vez depois né Então tipo assim Eu tô com a 12 assim Eu já tipo Eu me abaixo assim Caio no chão Eu já levanto assim Já vou passando Por cima da 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 garota aqui já Beleza Eu pulo pro lado aqui A seringa passa ali reto Eu já venho pra cima dele assim Beleza Ele cai aqui Meio que em prantos né Olhando pra Pra menino ali Sem Sem muita reação Margarida E ele começa meio que chorar assim Parece que ele tá já sem Sem amparo assim Já sem ter o que fazer Com isso Vez a ação sua Tony Ah Se ele tá assim Eu vou meio que Eu tô com o cano da 12 assim Tipo Aqui nele assim né Que ele já tá meio assim Ah não sei o que lá Ali no chão Eu dou uma olhada De canto de olho assim Pra Charlotte Meio que Buscando alguma Alguma Algum conselho ali Sobre o que fazer E eu já tô aqui Já já dei aquela Engatilhada já Uhum Faça assim Pra Charlotte Assim tipo E aí E balança a cabeça Positivamente pra você Então é isso Então é Tiro na cabeça dele Beleza Fala pra gente Se eu acesse Se ele está Se ele tá tipo Caído assim Meio lá Não sei o que lá Eu tenho vantagem Não sei Não É uma rolagem Normal Mas Lembrando que vocês tem Ainda o PE aí Pra se quiser Somar e fazer coisa Eu quero Gastar pra Dá dano Dá dano Beleza Então rola Acerta pra gente 24 24 acerta E É 24 Ponto Ah 19 Não foi crítico Então é 14 mais 3 17 mais 5 22 de dano Arma não tem Crítico 19? Não é Se a shot ganha É 20 É 20 No livro Tá Então foi quanto De dano? 22 Nossa Você dá o rasgo nele Caralho Tá muito Mas muito Machucado Como ele Como tá na cabeça Assim Eu só tipo Pra não né Machucando a cabeça Eu pego e dou um tiro Tipo sei lá Nas costas dele Assim tá ligado Uhum Começa a sangrar Ele Espira sangue Assim Ele tá Tentando se manter em pé O tiro foi bem impactante E Com isso Vez a ação da Charlotte Que já tá ali Do ladinho dele Eu Por que você fez isso? Vou querer usar um Decadência Novamente Então eu vou Pegar Cinzas Vou Espegar na mão Vai ter uma Esperar Que vai sair da minha mão Que vai E aí Vou tocar nele Pra poder dar o dano Beleza Rola primeiro O seu teste De Sanidade Vontade Com presença Não mexe com a capiveira Dez Dez Você Toma O dano Do Quantos packs Você usa Pra Um só Você toma um De sanidade Mas Pode rolar pra gente Dependendo da sua Rolagem Que coisas Acontece Tá bem Machucado Ai Não sei o que tá Beleza Tá de trava Mais Espera aí Que tem Pode rolar no foundry Na mão Eu tô rolando no foundry Ou melhor Procurar Dez Realmente Tô rolando no foundry Oi É Seis de dano 2d8 mais 2 Deixa eu ver aqui na vida dele E Descreve pra gente Como que você quer Finalizar O Adam Então Basicamente Eu fiz isso Eu peguei Aproveitei Que ele tava Foi logo depois do tiro Que ele tava distraído Aí eu passei Peguei as cinzas Esfreguei na minha mão E aí Quando eu esfrego Começa a surgir uma espiral Eu toquei assim nele E a espirala Foi passando Pra Pra ele Onde passava Assim Foi rasgando A pele dele Beleza Então ele começa a brilhar Num tom meio preto Com sangue vermelho Que vai misturando ali Junto com ele Aquele símbolo também No braço dele Brilha Ele fica Ele começa a agoniar Agonizar com a dor Do sangue Também agindo junto Com isso Pode falar Posso tentar fazer uma ação Bem rápida Enquanto ainda não Regaçou ele inteiro Assim o bagulho Pode descrever Eu quero tentar pegar o celular Assim só pra ficar de prova Assim pra Mostrar o maluco Assim eu quero tirar um Leve Uma leve foto Assim do tipo Do braço dele Assim que tava com Sinal de sangue Do Todas aquelas veias Assim Toda Saltada pra fora dele Assim tá ligado Só pra Mostrar na missão Lá tá ligado É Você consegue Eu sei que você consegue Assim que você pega ali E tal Então eu tipo Puxo o celular assim Tem Tá Então com isso Ele começa a brilhar Ele vai meio que definhando E morrendo aos poucos O ritual vai Cada vez mais Sendo absorvido Por ele E com isso Aquela marca Ela praticamente Meio que some Mas ainda fica Os riscos Da cicatriz Da onde Foi cortado No braço dele Mas ela não tá mais Brilhando Com isso Com isso Ele cai duro Morto Aqui no chão Na frente De vocês A gente Encerra Esse combate Aqui Com isso A gente Praticamente Encerra A nossa aventura Com vocês Com vocês Finalizando Aí O caso Beleza Eu só quero Narrativamente Pode falar Só quero fazer uma ação Antes Quando ele cai Assim O Tony Ele tá assim Ele tá Ele arranca o colar Do Do Anthony Assim Ele pega Do irmão dele Daí ele Junta as pecinhas Assim Meio que Cinematograficamente Assim Ele pega Dá um Faz assim E ele fala Isso Anthony Você está vingado Beleza Então Vocês Acabam ali De Realizar ele ali Ele cai duro No chão E no geral Narrativamente Ali O que acontece Vocês Começam a investigar O local Vocês encontram Vários lugares Diferenciados Aí dentro Desse Antário Desse Segundo Andar Ele tem Vários pontos De sangue Provavelmente Foram lugares Onde O Adam Ele acabou Usando Pra fazer Conjurar E fazer os Rituais No livrinho Que o Adam Carrega Tem Esses símbolos Que são também Alguns rituais De sangue Que a Charlotte Ela consegue Depois Identificar Dentre eles Os mais Talvez Poderosos Que ele tinha Ali Era o Ferver Sangue Ele tinha Também O flagelo De sangue Que ele Dá alguns Comandos Ali Pra algum Ser Alguma Criatura Então Ele usa O próprio Sangue Pra poder Conjurar E comandar Algumas Coisas E tudo Mais Então Vocês Vem Que as Habilidades Coisas Que ele Pegou Ali Provavelmente Foi de Algo Alguém Que deu Pra ele Vocês Viram Também No braço Dele Aquele Risco De Ritual Que depois Vocês Podem Acabar Investigando Vendo Isso Daí Vou colocar O áudio Aqui E Vocês Acabam De explorar O local Todo Encontrando Talvez Alguns Outros Zumbis Daqueles Mas que Vocês Agora Já estão Mais Acostumados A lidar Com eles Vocês Sabem Que eles Estão Meio Que Nerds Ali E não Foram Usados Pelo Adam Provavelmente Ele usaria Os Zumbis Ali Controlaria Com sangue Com ritual E A gente Encerra A nossa Aventura Com vocês Voltando Pra casa Pra base Desvendando E completando Esse Mistério No sanatório Pode só Ter pegado O colar Assim de volta E Estava nele Sim Eu peguei Eu peguei Então Queria Pedir pra vocês Aqui no geral Pra gente Finalizar Aqui Descrever Cada um De vocês Sequência Ou em conjunto O que vocês Fazem Depois Disso Tudo Depois Que vocês Investigam Descobrem Que ele Que era O responsável Por isso O que vocês Querem fazer Pode ser Começando Ali com Valdomiro Talvez O que mais Chutou na lata E acertou Mestre Eu vou Valdomiro Ele vai Pedir a ajuda Dos meus colegas Pra gente Ver se a gente Encontra outros Corpos Outras criaturas Aqui no local Pra gente Fazer uma limpeza Aqui mesmo Vários corpos Foram Compuscados Tipo assim Profanados Exato Então Eu queria me certificar De que Essas pessoas E esses restos Mesmo que a gente Não saiba quem Eles recebam Um fim digno E aí eu vou contar Com a ajuda Dos meus colegas Ali Meus amigos Que se tornaram amigos Depois disso E vou Assim Vou buscar Mesmo na volta Sempre manter um contato Com eles Porque De certa forma Ele tá se sentindo Um paizão Dessa galera Boa Então vocês encontram Sim Esses Outros zumbis Eles estão inertes E parados Vocês acabam Eliminando E juntando ali Os corpos Vocês podem depois Cremar Ou deixar Pra Polícia Ou coisa assim Do tipo Vocês também Que já fizeram Contato ali Com o pessoal Vocês tem Como Contatar ali Polícia local Legista E tudo mais Pra poder fazer Esse trâmbito Digamos assim Beleza? Depois disso Quem mais? Jonas O que você faria Depois aí Da resolução Do caso? Eu vou Meio que sair Numa Uma viagem Buscando Conhecer mais Sobre esses Rituais Pra buscar Entender O que Levou O Adam A fazer Isso Quero investigar Porque Ele não Ficou assim Do nada Alguém Deu esse poder Pra ele Beleza Beleza Então você Parte Também Numa jornada De investigação Pra poder correr Atrás disso Posteriormente Talvez Sozinho Talvez Acompanhado Dos demais Muito bom Tony Opa O que o Tony Faria Depois Desse Processo De investigação Depois De fazer Todos os Preparativos Ali Que o Valdemiro Ele Chamou a gente Pra fazer E Entregar a missão Esse tipo de coisa Formalizar Ali Relatório Ele vai Dar um tempo E Trazer com ele Uma Uma das Das melhores Coisas que aconteceu Nessa aventura São As amizades Da galera Que ele era Mais desconhecido Mesmo Estrangeiro Assim Estrangeiro Tanto Nos Estados Unidos Quanto pra eles Que não É do mesmo País Ele também Vai trazer Uma amiga Uma fiel escudeira Dele Que acompanha Ele em qualquer Lugar Como se fosse Um pet Dele Vai cuidar bem Da capivarinha Beleza A primeira capivara Angolana Do Globo terrestre E eles vão tirar Uma férias Em capivarinha Nossa Muito boa 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 Eu vou Dirigir minha Captiva Beleza Captivara Acumular Durante esse trâmbit E esse processo Vocês também Eventualmente Encontram O Victor Que era aquele agente Lá do Do aeroporto E ele Diz Que viu nas câmeras Um rapaz Meu suspeito Passando Tudo mais Que ele já tinha Também Uma suspeita Uma teoria E ele Infelizmente Escuta de vocês Também A notícia De que o Antony Não Tá vivo Então ele também Auxilia Ajuda vocês Naquele processo De Viajar E voltar E tudo mais Ele também Pode acompanhar Vocês voltando Ali pra Ordem E Charlotte Como que a Charlotte Também tá lidando Com o resto Da situação O que ela fez E tudo mais Ela vai ficar com o livrinho Daquilo budista Que ela quer dar uma olhada Para os santuais E assim que ela chegar Se ela retornar Ela vai Retornar pra casa Ela vai só Fazer o que ela Normalmente faz Depois da missão Que é passar no hospital Falar com o Mateus Contar Sobre o que aconteceu E depois Lá na ordem Vai devolver A mira O Ricardo Que o Ricardo Se deixou com ela Mas Mas isso Ela mais Pouco mais fechada Tipo Ela vai gostar De ter esse pessoal Como amigo dela Mas ela Ainda está Tentando se acostumar Com essa questão De ter amigos De ter pessoas que conhecem E tudo mais Perfeito E Aquele agente também Ajuda vocês O Victor A voltar E tudo mais Ele até Te olha assim Ele pergunta Você Tem algum problema Com respiração Alguma coisa assim Você tá sempre Com máscara Ah Não Eu não tenho Não é nenhum Problema com respiração É marcas Do passado Ah Tudo bem Bom Se precisar De alguma coisa Também pode contar Comigo Eu não sou tão Eficiente Igual o Antoniera Mas Eu vou estar Sempre disponível Também pra ajudar O pessoal Não no Brasil Mas Se vocês precisarem De alguma coisa Contato externo Consigo ajudar vocês E provavelmente Então Você E o Jonas Vão acabar Investigando Analisando também Esse caderninho Os rituais E tudo mais Juntos Beleza Então É isso pessoal Acho que é aqui Pode falar O Jonas Ele vai fazer Uma tatuagem No braço Ele vai escrever Equipe Capivara Que foda Que foda Boa Muito boa Muito foda E É isso A nossa aventura Basicamente Se encerra Aqui Então Eu tenho alguns Anúncios Mas antes disso Novamente Eu vou agradecer A todos vocês Que estão aqui Principalmente Os jogadores Vocês fizeram Parte dessa história E espero que vocês Tenham curtido Se divertido Bastante Espero que a gente Também jogue E continue Esse vínculo Também de amizade RPG é basicamente Isso É sobre Os amigos Que a gente Junta aí na história Igual O Teori falou Queria agradecer Demais também O Teori Que Tá bem machucado Mas ajudou bastante A gente aí Desde o começo Antes do processo Tá ajudando a transmitir E tudo mais E Pessoal da produção Ao pessoal também Das músicas Das imagens Das ilustrações Teve gente aqui Apoiou e ajudou Bastante o projeto E Queria agradecer Demais a todos vocês Inclusive Quem estiver vendo Aí no No Youtube A gente tem também Algumas novidades A primeira coisa Que eu vou Como eu falei Disponibilizar pra vocês Esse conteúdo todinho Da aventura Então Se você tiver Vendo isso Já no Youtube Provavelmente Já vai ter um link Aí pra você Baixar Todo o caso Com os personagens Os mapas E tudo que você precisa O escudo não mexe Ali com a O roteirinho As coisas que vocês precisam Se vocês quiserem Eu posso fazer Ou um vídeo A parte Ou semana que vem O Revelando Que vai ser mostrando Algumas coisas Da aventura Que vocês Ou aventura passaram Fizeram Não fizeram Alguns detalhes Pra mostrar Seguir ela Tem bastante tempo De expectativa E vou falar E vou falar que Superou as expectativas Que eu tava Entendeu Eu gostei bastante De fazer parte do projeto Gostei bastante Da Charlotte A Charlotte Tem muito história E eu quero Se vier mais temporada Eu gostaria De vir jogar com ela E contar o motivo Quem sabe mais à frente Contar o motivo Dela usar máscara Boa Boa Deixa o gancho Deixa o gancho Talvez em outra aventura Quem sabe Eu vou deixar aí Com o mestre Eu vou conversar Com o mestre depois Se eu conto isso No Revelando Ou se conto Em uma outra aventura Quem sabe E é isso Muito obrigada Por me chamar Por muito Por tudo Foi muito legal jogar Como eu falei pra você A única parte ruim Que acabou Entendeu Mas Foi ótimo participar Gostei bastante Muito obrigada Beleza Queria agradecer também Novamente ao Gabriel Que também aceitou O convite de imediato Ele que tinha dito pra mim Também que Queria ter essa Primeira experiência De contato De RPG E tudo mais Então Pra mim Fazer parte disso É incrível também Então Novamente Seja muito bem-vindo Às minhas mesas E A gente se esbarra Se encontra novamente Quem sabe Nas próximas sessões E Beijar novamente Meu muito obrigado Aí o Gabriel Agradeço Toda a paciência Primeira mesa Que eu estou jogando Que eu joguei Nossa Eu curti demais Meu Deus É muito legal Prazer Hoje Traz de vida Ao Jonas Pensar no background Dele Conhecer Todo mundo Principalmente Conhecer todo mundo Aqui Não os personagens Mas as pessoas Por trás Por mês Que a gente tem Um mês De contato Foi bem Foi muito legal Foi um prazer Espero estar Convidado Pra mais mesas Que eu Com certeza Venho jogar sim Sim Agradeço a todo mundo Que assistiu Pela paciência Muito bom Queria agradecer Também O Ranger O Vinícius Que está Praticamente De figurinha Marcada Nas minhas mesas Eu sou suspeito De falar Porque eu gosto Demais Porque ele Traz esse Esse ar De graça Aqui na mesa Literalmente Então Não fica Tão pesado Tão Tenso As coisas Então Meu muito obrigado Aí Cara Tamo muito junto É nós Mano Depois de Celinho Da Bike Nicolá Nicolá E Ascol Temos aí Tony Amando E cara Sempre estou aí Na mesa do Wilson Cara E como sempre Cara Ele sabe como Rancar um sorriso Da gente Na mestragem Sempre convido Uma rapaziada Tá pesada Aí Essa mesa Não foi exceção Só Rapaziadinha do barulho Que vai Que agrega pra gente Tanto amizade Tanto com Conversas Etc Etc Só queria agradecer Todo mundo Que assistiu E todo mundo Que jogou Aqui também E é isso Boa E pra finalizar Aqui também Agradecer novamente Ao Teor Por ter ajudado Bastante E cara Tamo muito junto Se precisar A gente Fortalece E meu muito obrigado Por ajudar Bastante na mesa Que isso Que isso Eu que tenho Que agradecer É uma oportunidade Maravilhosa De jogar com vocês Conhecer essa galera Aí RPG é sobre isso Fazer amigos Contar histórias Juntos Eu que tenho Que agradecer O Iris é o moderador Lá do canal Tá lá no Discord Sempre A gente jogou Uma campanha Só de Rhyme Deu mais de dois anos Deu uns dois anos De campanha Direto Dois anos Jogando a campanha Desenvolvendo personagens Além de outras coisas Que a gente sempre Tá jogando Então é Pode contar aí Comigo também Galera Foi um prazer Conhecer vocês Um prazer Jogar aí Da vida Valdomiro Obrigadão Pelo jogo E É isso aí Valeu Só fiquei triste Que eu tive que sair Da campeã Do Rhyme Por problemas pessoais Inclusive O cara que O cara que ilustrou O Valdomiro Falou que tava Muito bom o personagem Ah é? Os caras lá Do Twitter Muita gente boa Ah e aí Então é isso Então a última coisa Que pra fechar E finalizar Vou pedir pra produção Soltar Um vídeo aí Na vinheta Daqui a pouco A gente volta Caralho Vamos lá Vinheta 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 Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti